Bom dia a todas e a todos. Obrigada pela presença de todos vocês aqui e dos convidados, do deputado, do deputado. É um grande prazer que a gente inicie esse debate em parceria com o Teatro Oficina. É um debate que faz parte da programação do concurso para a Bienal de Arquitetura de 2019, a 12ª Bienal, que ocorre no ano que vem. Essa Bienal vai contar com um processo novo de um concurso de curadoria, que está com as inscrições abertas. E a intenção desse debate hoje é subsidiar as propostas, debater questões que possam vir a ser refletidas na curadoria do evento e trazer uma série de questões que vão para além do campo da arquitetura e do urbanismo para o debate da disciplina. Bom, agradeço a presença de todos vocês e a gente está transmitindo o evento ao vivo pelo YouTube, o link já está na página do IAB. E eu vou passar a palavra para a Elisete, que foi apresentada, de mais detalhes do dia. Obrigada. Muito obrigada, Marcela. Muito obrigada a todos pela presença. Bom, a primeira coisa que eu quero dizer é que é um grande prazer estar aqui. Foi muito lisonjeiro esse convite, porque essa tarefa me é muito cara. Eu acho fundamental discutir uma perspectiva para a Bienal de Arquitetura. e é muito significativa a gente estar na oficina. Eu acho que é uma escolha adorável e um grande prazer. De fato, muito lisonjeiro. E a gente está aqui com um time muito legal, de gente muito diversa, que pode trabalhar essa temática do urbano, das arquiteturas, enfim, de como a gente tangencia o ambiente construído, com essa gente que pensa coisas diversas a partir dos seus campos disciplinares e que pode nos trazer, de fato, a contribuição desejada. Ou seja, a transdisciplinaridade, essa ideia de que todo mundo pensando junto constitui hipóteses outras que não só as do campo específico. Então, acho que o legal seria começar pela apresentação das pessoas. O Hélio Menezes, da Antropologia Social, trabalha em dois núcleos de... Na verdade, um é de comércio do outro, né? São dois mesmo, que é o Núcleo de Estudos dos Marcadores Sociais da Diferença e a Etnostória. São dois núcleos da FEFE Leste, da USP, que fazem um trabalho primoroso, pesquisando o trabalho de vocês, têm textos de grande interesse acerca dessa condição dos marcadores sociais da diferença. O Cazu Nakano, que é o nosso urbanista da mesa, que tem uma atuação institucional, acadêmica e junto aos movimentos sociais também de peso. Acho que todo mundo conhece o Cazu pelos programas todos. O Cazu é muito entrevistado por conta de traduzir, inclusive para todas as pessoas que não são da área, o que está acontecendo com os embates urbanos. Já foi gerente de projetos do Ministério das Cidades, diretor do Departamento de Urbanismo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, coordenou a revisão do Plano Diretor Estratégico. A Maria Inês, que é uma figura incrível, andei vendo todas as entrevistas da Maria Inês, tem um trabalho fundamental na discussão da questão da representatividade, do mundo das articulações políticas, dos partidos políticos, enfim, desse tema que é tão significativo e hoje tão fragilizado por conta dessa crise da representação. Bom, já ganhou muitos prêmios, é jornalista, já trabalhou em muitos meios de comunicação, em muitos jornais, Valor Econômico, Jornal do Brasil, O Globo, Carta Maior, e tem atuado com muita clareza, com muita precisão nesse debate. A Graziella, a gente já teve a oportunidade de trabalhar juntas na Vila Itororó, é artista, educadora, curadora e editora. Tem uns trabalhos muito interessantes, que caminham pela questão, claro, da arte, da curadoria, mas também na Clínica Pública de Psicanálise, que eu achei um trabalho incrível. Foi militante do Movimento Passe Livre e edita a revista urbana. E eu, Lisete Maria Rubano, sou arquiteto, urbanista, trabalho na FALMA 15 há 20 anos, tenho uma atuação também junto aos movimentos sociais de algum período, depois uma lacuna, e voltando agora. E tenho a questão do ensino, da formação de gente nessa área, e a questão do projeto como um grande tema, quando considerada a sua dimensão emancipatória. O projeto como um elemento de emancipação. Em geral, o projeto é um elemento de opressão. E eu acho que a grande questão aqui tem a dinâmica, que eu preciso apresentar. A dinâmica é muito estruturada, eu acho que é uma dinâmica bacana para a gente fazê-la ser mais ágil. Então, tem essa introdução, essa apresentação, depois cada um dos debatedores vai falar por 10 minutos, eu vou ter essa tarefa de levantar as plaquinhas. depois eu tenho que conduzir, então, isso vai dar cerca de 60 minutos, aí depois eu vou conduzir um debate para a mesa, então, nós todos vamos nos ajudar a construir esse debate mais para o lado de cá. Enquanto isso, vocês redijam com gentileza suas perguntas, que tem uma folhinha e uma caneta para ser compartilhada nas cadeiras, isso para que a gente tenha as perguntas encaminhadas pela organização para a gente, e aí a gente se distribui aqui as perguntas e tentamos dar conta delas. Então, a gente faz essa finalização, a gente consolida, tem 20 minutos para essas perguntas do público e 10 para a gente consolidar o debate. Portanto, a perspectiva é às 13 horas. Bom, a gente tinha como estímulo, eu trouxe tudo impresso aqui, a gente tinha como estímulo o texto que o IAB fez, debate, contexto, Brasil hoje. O Brasil vive um momento crítico, eu queria agradecer muito o pessoal do IAB pelo convite, essencialmente a Fabiana e a Marcela, conversamos antes, combinamos essa dinâmica de hoje, mas, enfim, vamos lá, debate, contexto, Brasil hoje. O Brasil vive um momento crítico, marcado por manifestações políticas, polarizações ideológicas, uma intensa recessão econômica e um impasse institucional. Também se torna cada vez mais evidente a dimensão das desigualdades socioespaciais nos territórios do país. Ao mesmo tempo, a dimensão cultural se reinventa, incorporando e interpretando esse contexto em novas expressões artísticas e contranarrativas. de que maneira, algumas das perguntas que o IAB nos propôs, de que maneira a arquitetura e o urbanismo têm interpretado os processos recentes? Olha que fácil. Quais desafios emergem à prática da disciplina a partir desse contexto? Bem, levantadas essas hipóteses, essas questões, claro que são iniciais, para a gente construir o debate, conversando com o pessoal daqui, os debatedores, o pessoal sugeriu que eu fizesse a fala de abertura com a fala que eu tinha preparado meio para finalizar, para que a gente possa ter o estilo de algumas das ideias. Então, vou tentar fazê-la, mas ser breve. Eu tinha preparado o seguinte, em alguns momentos desse debate. Frente a todo esse desafio de pensar contexto, arquitetura e cidade, e uma exposição que é para a sociedade inteira, não só para a categoria, esse é o grande desafio, fazer dela ampla e restrita, eu pensei no seguinte, lendo uma das... O último número da Carta Capital tem uma carta de um cara chamado Celito Brunhara, As Cartas Capitais, que ele fala o seguinte, discorrendo um pouco sobre as aflições que nós estamos vivendo. Estamos mesmo numa época estranha, deveras atrapalhada e confusa. Esse nosso país é quase um encantado. Aí eu li essa carta e fiquei pensando, será que é só uma licença poética, é quase um encantado? Ou o que ele está querendo dizer com isso? Aí eu pensei o seguinte, bom, quase um encantado pode ter a ver com um país encantador. E aí eu pensei, de fato, nós temos um país encantador. E ele é encantador, talvez por alguns motivos muito amplos e muito recortados. Ele pode ser encantador, porque ele é o maior produtor de alimentos do mundo, considerando a agricultura familiar. O MST é o maior produtor de produtos orgânicos, de alimentos orgânicos. Como diz a Tânia Bacelá, que fez uma fala linda no BR Cidades, é um país abandonado pelas elites, mas jamais pelo povo. A população continua tangenciando esse país cotidianamente, com as suas tarefas de sobrevivência, com as suas tarefas de resistência. E é um país encantador, talvez, porque teve Lina Bombardi. E aí estar na oficina é o nosso grande momento. E é encantador porque ela nos dizia o seguinte, que uma lâmpada queimada podia virar uma lamparina, que três pedaços de pau podiam virar a cadeira da estrada, e que, na Bahia, tinha muita brasilidade, ao mesmo tempo em que a gente construía Brasília. Ela via a brasilidade, ela via a cultura popular. Mas também, aí nesse sentido, esse nosso país é quase um encantado. Agora, ele também pode ser entendido, essa frase do Selito, pode ser entendido como um país encantado, no sentido de paralisado. O que seria o papel da bruxa má nos contos de fadas, que encanta alguém, e esse alguém fique mobilizado. E, nesse sentido, ele é encantado porque ele não transforma as questões estruturais. concentração da riqueza produzida por todos, concentração da propriedade da terra, mais especificamente, não aplicação de todos os instrumentos urbanísticos de ponta que a gente tem, ascensão de poderes paralelos, crise do Estado, crise da representação. Nesse sentido, ele é um país encantado no sentido da imobilização às transformações que esse país poderia ter. E aí, eu pensei o seguinte, pegando emprestado também nessas nossas últimas experiências dos últimos dias, os trabalhos de TFG, que a gente fica acompanhando, eu peguei emprestado do Marco Paz e do Mário Segou a seguinte frase, que o habitar poderia ser o resultado de uma conjunção entre o lugar e o indivíduo singular. ou seja, o habitar, pensado amplamente, aquilo que nos abriga nessa condição, nessa experiência do processo civilizatório que deveria ser a cidade, nem sempre é, mas deveria ser, é fazer junto. E, por isso, a perspectiva interdisciplinar, transdisciplinar, multidisciplinar, a perspectiva de fazer junto. e fazer junto com todas as diferenças, com todas as resistências que, de alguma maneira, estão se mostrando como potentes, e tentar construir essas hipóteses, ainda que a gente tenha que ter alguns insights de puxar alguns debates, puxar algumas discussões. E aí me veio uma imagem que a mim é muito cara, muito precisa, eu uso muito essa referência no ensino, que é o Van Eyck, que é um arquiteto holandês que, no segundo pós-guerra, olhando a destruição da Europa e vendo que a condição humana, de fato, não tinha resultado. O que é isso? A construção da modernidade nos levou à hipótese do homem ideal, ou do homem abstratamente ideal, lógico, mas onde todas as condições seriam de acesso universal e tal, e, de repente, a Segunda Guerra destrói, a experiência da destruição, coloca para os estados sérios a reconstrução. E, para o Van Eyck, ele se pergunta o seguinte, se a sociedade não tem forma, como podem os arquitetos construir a sua contraforma? E aí, ao invés de fazer casas, escolas, que, obviamente, tinham que ser feitas, o Estado estava fazendo, ele foi fazer os parques de jogos. E os parques de jogos aconteciam de maneira muito sutil nos restos da guerra, naquilo que tinha sobrado dos territórios bombardeados pela guerra, não lembra? E era um tanque de areia, um mínimo objeto, e isso desencadeava o espaço das crianças, do brincar, do corpo, de se recolocar na experiência pública. Ele apostou nisso, uma coisa singela, uma singela, singela. O tanque de areia reaparece no pavilhão da Holanda, da Bienal de 2016, de Veneza, onde o pavilhão da Holanda retratava os territórios de guerra do mundo inteiro. No meio do pavilhão da guerra tinha um tanque de areia. Ou seja, eles estão se recolocando de novo como atribuir uma contraforma a uma sociedade sem forma. Eu paro por aqui, muito entusiasmada com o dia de hoje e com a expectativa de que a gente contribua. Porque o IAB está pretendendo de tão interessante, de tão significativo, que é construir essa Bienal que, de fato, talvez seja uma das tarefas mais significativas do Instituto. Bom, eu passo, então, uma palavra para a Marinês, por favor. Vou ter aquela tarefa, hein, Marinês, das plaquinhas. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos. Alô? Eu sou o que eu tenho disso aqui. Bom dia a todas e a todos. Olha, gente, eu sei falar de política. E é de política que eu vou falar. Porque eu acho que hoje a política permeia as nossas vidas da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. recentemente, eu organizei um livro sobre o papel da mídia nesse golpe de Estado de 2016. Espero que vocês concordem comigo com essa afirmação do golpe de Estado, porque eu parto disso para falar qualquer coisa. Não apenas uma convicção política, mas um dado teórico de realidade do qual eu parto. E eu escrevo o seguinte, que a nossa vida virou uma surpresa e a gente nunca sabe o que vai ter acontecido no dia seguinte. No dia seguinte, sem que a gente saiba, sem que os jornais tenham dado, sem que as grandes redes tenham dado, de repente cai uma lei que é importante, que foi uma conquista. Derrubam a lei trabalhista enquanto a gente vê. Todos os dados já estão colocados na mesa antes que a gente possa reagir. Então, é um desalento. Eu acho que vivemos um desalento pessoal por não entender o coletivo. E aí, eu tenho ido muito nas minhas leituras antigas. Eu fui um anteprojeto de cientista política que vinha cumprir isso só já bem tarde quando eu fui fazer a faculdade. Eu sou jornalista de formação e sou mestre em ciência política que eu comecei a fazer jovem, vaguei. E na época eu me lembro que uma leitura que me deixou muito intrigada foi o 18 Brumário de Luiz Bonaparte. É um livro que eu recomendo a todos. Ele faz uma análise das revoluções francesas até chegar a Luiz Bonaparte. Vou falar rapidinho disso porque eu não quero dar uma aula de Marx para vocês, não. Eu normalmente recorro a essa leitura quando eu falo que eu quero fazer uma análise política. e essa é a melhor... O Marx foi o melhor analista político que eu já conheci. As pessoas falam da teoria dele, agora ler uma análise política de Marx é uma coisa definitiva na vida de qualquer um. Aí, no 18 Brumário tem aquela famosa frase que a história ora... que a história não se repete, que a primeira vez é uma tragédia, a segunda é uma farsa. Mas não é disso que eu queria falar para vocês, não. Eu acho que a similaridade, e a gente não pode falar de que o momento histórico ou um país é igual a outro, mas a similaridade das alianças feitas e desfeitas nesses processos revolucionários de mudança social em que acontecem e que posteriormente são tomadas surpreendidas por uma grande retração, por grandes perdas da parte dos renovadores, com grandes retrocessos, eu acho que elas são muito semelhantes. você tem alianças de classe como a que foram consagradas no nosso caso pela constituinte de 88, que foram quase um pacto social pela democracia. Tínhamos um pacto social que a justiça foi corroendo ao longo do tempo, a partir de 88 a própria justiça veio corroendo, foi bastante corroída nos governos Fernando Henrique Cardoso quando o PSDB e o PSDB tinham uma maioria legislativa que lhes permitia fazerem as mudanças constitucionais e botarem por terra vários dos acordos que permitiram esse pacto. E tivemos um período onde do ponto de vista legislativo as coisas não mudaram porque essas maiorias, a maioria praticamente a hegemonia do neoliberalismo nos governos Fernando Henrique e Cardoso feitas com a ajuda inestimável da mídia hegemônica ela não nesse tempo essa hegemonia correspondeu em maioria parlamentar. No caso dos governos petistas o voto popular no presidente da república não correspondeu nem a maioria no parlamento e nem a simpatia da justiça a justiça sempre foi um bloqueio nas iniciativas de ir além do que era possível com o apoio social e o acordo social montado naquela ocasião. Bom aí eu vou voltar a 18 Brumário porque eu não saí dele ainda eu só fiz um parênteses o 18 Brumário mostra a desorganização social em torno das alianças feitas e desfeitas na Assembleia Nacional após o fim da monarquia na França depois da Revolução Francesa e ele descreve como como que o proletariado de alguma forma ele sempre foi surpreendido pela pela traição da classe com a qual ela tinha sido aliado ele tinha sido aliado para em determinadas situações para controlar os setores mais conservadores então ele chega à conclusão porque assim a classe com quem o proletariado fazia aliança ele de alguma forma se acomodava para cima e o proletariado pagou a conta de todas elas as classes populares pagaram a conta de todas elas de todas as classes envolvidas nesses momentos indiferenças só que dizer essas classes na verdade elas estavam brigando entre si por personagens né ou por setores de paz era burguesia os monarquistas tinham apoiavam uma aristocracia rural que já era burguesia e tinha de outro lado as classes dominantes urbanas né no início de industrialização agora em determinada hora aparece no cenário político como um instrumento da como um instrumento da reação o sobrinho do Bonaparte do que era o Luiz Bonaparte uma pessoa sem história sem carisma sem vínculos com a França sem nada e que ele ascende ao poder via presidência da república com ideia de passado na verdade era uma ideia da França do passado da França de Bonaparte que em um outro momento deu um golpe e restituiu a ditadura com a ajuda de quem aí nós chegamos onde eu quero chegar desculpa ter demorado tanto meus dez minutos só vou contar para contar isso e aí o o o Lumpen que ele descreve tão bem tá o que é o Lumpen proletariado que na verdade foi a força é indutora ou ao contrário foi o grupo que induziu pela força o regime monarquista de Luiz Bonaparte o Lumpen ele descreve como os dissociados de classe aqueles rejeitados os todos os rejeitados de suas classes políticas né é tanto o proletário que é que não entendeu os ditários da sua classe como o o cara que vive de bicos o o enganador o circense e um bando de personagens que vocês fecharem os olhos vocês vão ver desfilando na frente de vocês fazendo a tal da catarse coletiva contra os governos do PT os governos populares né quem seria Alexandre Frota por exemplo se não fosse a ascensão do Lupe proletariado olha gente não estou querendo denegrir ninguém eu estou querendo colocar onde teria que colocar como que a gente pode entender essa essa agressão cultural porque nós não sofremos só um golpe nós não sofremos só uma agressão democrática né está contida nessa agressão democrática conceitos de cultura de propriedade de religiosidade que elas são a negação de tudo que a gente andou pra frente nesses últimos 20 anos né a negação do é a negação do moderno com a capa de moderno da mesma forma não sei se vocês lembram quando quando se quando no governo Fernando Henrique se se construía a hegemonia neoliberal como os jornais os políticos o nosso presidente intelectual da Sorbonne não sei o que como eles teciam uma narrativa onde quem não era quem não dividia essas convicções esses pensamentos com a classe no poder que ele era um dinossauro né não existia espaço de contestação isso é a construção de uma hegemonia né eu acho que a gente está num segundo momento porque na verdade houve uma explosão teve uma construção de hegemonia nesse período pré-golpe pré-impeachment tá é mas tem o uso da força por esses personagens estranhos que eles estão querendo quebrar a hegemonia também pela força né você pega a ação desse governo na cultura é uma ação de destruição simplesmente você não vê nenhum projeto cultural aí é uma ação é simplesmente reacionária a ação do ministério da educação ela é simplesmente reacionada o que que se tem o que que esse governo tem não é uma construção de hegemonia porque na verdade eu acho que os atores que tomaram a cena do ponto de vista institucional eles são esse lumpen é o lumpen que foi pra rua né é o lumpen que está nas televisões falando bobagem da vergonha alheia e e são as pessoas que também estão nos ministérios na polícia no ministério público falando bobagem e tecendo verdades que são grotescas eu só posso acho que a gente só tem que dizer isso eu estou falando tudo isso pra vocês porque eu acho que hoje a gente vive uma situação de resistência em todos os setores e o papel da arquitetura da arquitetura voltada pra vida das pessoas da arquitetura com comprometimento social também é de resistência eu sou jornalista estou na resistência também é assim a gente tem que resistir essa cultura da força é uma cultura da força né vai a justiça e pela força pela pelo monopólio dos meios de coação é ela define quem pode ficar dentro e fora da prisão quem cometeu o crime quem não quer independente das leis que a constituinte fez e digo pra vocês a constituinte a gente tem que valorizar como o pacto possível no momento pra nossa redemocratização a constituinte foi é ela foi desconstruída pelo judiciário e pelo congresso principalmente o congresso do Eduardo Cunha que depois eu conto pra ele pra vocês como é que é esse congresso e não tem nenhum pacto que sustente é as nossas conquistas é cidadãs é políticas e democráticas dos últimos 30 anos é que começou com a constituinte eu vou parar por aqui depois se vocês quiserem continuar a gente continua muito obrigada alô bom dia a todos e a todas eu também quero agradecer o convite pra estar participando dessa atividade dessa troca de ideias e me empolgou também essa ideia porque primeiro eu acho que a gestão atual do departamento do IAB de São Paulo Fernando Túlio que é o atual presidente está aqui reposicionou o IAB no debate político e no debate urbano eu acho que o IAB ele hoje se coloca como um ator político institucional nas discussões contemporâneas e tem se colocado muito bem então eu acho que isso é relevante e de certa maneira dá o tom pro que o IAB quer fazer nessa próxima Bienal de Arquitetura e Urbanismo aqui de São Paulo e eu acho que é o tom necessário hoje na atual conjuntura e eu acho que é necessário pelo seguinte eu acho que essa diretriz de atuação que o IAB está adotando para incidir no debate público incidir nos processos e nas interlocuções que estão acontecendo hoje de certa maneira retoma de uma numa condição diferente claro mas retoma algo que os arquitetos e urbanistas brasileiros já tiveram na década de 60 70 50 60 que é ser uma voz uma posição um saber um conhecimento a ser aportado para a construção de um projeto de sociedade brasileira e de um projeto de país os arquitetos urbanistas do Brasil participaram ativamente com propostas com análises com estudos da construção de um projeto de sociedade brasileira e de um projeto de país Brasília é parte disso com todos os problemas mas também com todas as ousadias experimentações e o projeto da reforma urbana desencadeado na década de 60 no âmbito das reformas de base do João Goulart a reforma urbana era uma das reformas de base do João Goulart na década de 60 era uma proposta mobilizada formulada pelos arquitetos urbanistas mítico seminário Quitandinha em Petrópolis no hotel Quitandinha para começar a discutir o que estava acontecendo no Brasil que era a transição rural urbana na década de 60 o Brasil estava superando as taxas de percentuais da população rural e passando a ter altas taxas de urbanização e os arquitetos urbanistas vieram com análises vieram com propostas para discutir politicamente essa questão então eu acho que esse processo a gente viu foi um processo de construção interrompida como disse o Celso Furtado na década de 90 e essas interrupções no nosso projeto de construção de sociedade de país ela é algo recorrente e às vezes angustiante a gente que é da área da política urbana e que mergulhou de cabeça na década de 80 e 90 na trajetória da reforma urbana no Brasil a gente a partir de 2005 2006 a gente sofreu uma construção interrompida a Margarete está aqui a gente que trabalhou na primeira fase do Ministério das Cidades a gente viu na pele essa interrupção e os efeitos disso então eu acho que essa proposta de discutir formular pensar e realizar uma Bienal de Arquitetura e Urbanismo como sendo um meio a partir do qual os arquitetos urbanistas com outras áreas com outras áreas do conhecimento com outras expertise com outros conhecimentos outras habilidades outras práticas vai poder ser uma oportunidade para se discutir o que está acontecendo no nosso país na nossa sociedade nas nossas cidades e fazer o que é inerente ao nosso campo que é formular projetos formular propostas a partir de análises a partir de estudos então eu acho que essa esse horizonte que é colocado para a Bienal eu acho que é certeiro e absolutamente necessário por isso que eu me empolguei muito com essa ideia de fazer uma Bienal nesse sentido a partir dessas questões iniciais que foram colocadas interpretar os processos que estão em curso no Brasil na sociedade brasileira entender as práticas políticas que estão acontecendo para pensar e problematizar o que vai seguir daí então acho que se eu queria destacar esse ponto nessa fala inicial porque eu acho que isso dá um sentido sócio-político porque a gente está fazendo hoje aqui que é parte de um processo de construção de propostas de curadoria para a Bienal depois a própria Bienal então eu acho que sublinhar isso é uma algo para mim importante porque a Bienal ela passa a ser uma oportunidade para se ativar a arquitetura e o urbanismo para discutir e problematizar o Brasil não só o Brasil porque a partir do Brasil a gente pode problematizar uma série de coisas que estão acontecendo no mundo em outros países em outras cidades e a partir daí propor rumos propor caminhos eu acho que a Bienal ela tem essa potencialidade na Bienal retrasada aquela que tinha o tema fazer e usar modos de fazer e modos de usar as cidades que o Guilherme Wisnik a Lígia Nobre a Ana Luísa Nobre fez a curadoria tinha uma exposição que foi a que mais me chamou a atenção na época que se chamava o espetáculo do crescimento vocês lembram que essa era uma das frases do Lula na época o espetáculo do crescimento do país e eu acho que lá eu percebi como que a arquitetura e o urbanismo mesmo que em uma exposição pode ser ativada para pensar o Brasil o país a sociedade bom diante disso eu fiquei me perguntando como então a gente pode começar a ativar as nossas ideias nossos raciocínios a partir da arquitetura e do urbanismo a partir dos estudos urbanos a partir das nossas abordagens sobre as cidades brasileiras para contribuir mesmo que de uma maneira mínima para a discussão e para os projetos de curadoria para a próxima Bienal eu acho que tem muita coisa acontecendo muitos elementos muitas referências que eu acho que são poderosos para se pensar no projeto de curadoria para a próxima Bienal de arquitetura e urbanismo e eu acho que assim como a Maria Inês a perspectiva política e a perspectiva da democracia brasileira das tensões hoje na democracia brasileira é uma referência importante no contexto urbano no contexto das cidades porque essas duas perspectivas elas colocam uma tensão hoje que a gente precisa entender melhor que é que tipo de cidadania está se constituindo nesse contexto das cidades hoje nessas lutas urbanas que estão em curso hoje porque cidadania nas nossas cidades não é algo meramente institucional definido ali no sistema partidário eleitoral a nossa cidadania no Brasil ela se constitui nas lutas nas lutas urbanas nos conflitos nos embates tem sido sempre assim e quando eu digo lutas não são só as lutas dos movimentos sociais organizados as lutas políticas é uma luta pela sobrevivência é uma luta por um lugar na cidade é uma luta por uma posição na cidade é uma luta por um abrigo na cidade essas lutas elas acontecem de diversas maneiras em todos os lugares da cidade envolvendo vários tipos de pessoas essas lutas elas são as lutas a partir das quais se constitui a cidadania na cidade e isso sempre foi assim e não vai deixar de ser assim porque essa questão da nossa cidadania desigual da nossa cidadania diferenciada sabe ela não está resolvida a gente tem um sistema partidário eleitoral que universaliza uma prática de cidadania a partir do voto que é universal de uma certa maneira mas na prática a gente vê que a cidadania ela se exercita a partir de vários filtros a partir de várias distinções desigualdades que é resultado da nossa desigualdade econômica e sócio-espacial estrutural então a nossa a constituição da cidadania num contexto de alta desigualdade econômica e sócio-espacial ela é uma cidadania incompleta e cidadania ambígua ela é uma cidadania que a Raquel Ronic chama de transitoriedade permanente é uma cidadania em que você está permanentemente em transição sabe e numa situação de ambiguidade por isso que é fácil capturar essa condição em políticas clientelistas etc etc bom esse é um ponto que eu acho que que eu queria destacar para a gente poder pensar e saber o segundo ponto já que o tempo está acabando tem vários pontos que eu elenquei aqui mas não vai dar para a gente tratar de todos mas aí na conversa a gente pode desenvolver o segundo ponto que eu vejo que merece ali uma atenção uma ênfase as lutas que estão acontecendo nas cidades os processos e as tendências as práticas que estão acontecendo nas cidades os embates os conflitos que estão acontecendo com mudanças que vieram nas cidades e que eu acho que são processos e tendências que estão redefinindo política e está redefinindo direitos eu acho que quando os grupos trazem nas práticas culturais nas práticas de reconfiguração territoriais quando eles trazem as questões de gênero quando eles trazem as questões de raça as questões étnicas as questões das sexualidades nos territórios das cidades eu acho que não é só uma mera agenda política não é só uma política identitária eu acho que aqui tem uma redefinição de direitos e portanto de práticas de cidadania que passa por essas perspectivas também eu acho que as territorialidades raciais sexuais das relações de gêneros as territorialidades étnicas hoje nas nossas cidades que é algo que se somou e se agregou as questões da política no contexto urbano eu acho que traz uma uma problemática que não é nova mas que eu acho que ganha ênfase ganha visualidade visibilidade nessa nossa discussão eu tenho outras questões aqui outros esforços coletivos que estão sendo feitos nesse sentido de tentar entender o que está acontecendo nas nossas cidades para a partir daí formular propostas porque eu vejo vários outros processos sendo realizados em várias instâncias institucionais políticas da sociedade não vejo a sociedade totalmente paralisada eu acho que tem esse encantamento que a Lisete falou e que tem às vezes uma tensão com entre ser encantador e estar encantado eu acho que tem mesmo a Lisete tem razão mas eu acho que em meio no meio disso o esforço para sair dessa condição de encantado enquanto paralisia eu acho que esse esforço está em curso ele está ativo ele está acontecendo as pessoas estão inventando o jeito de viver nas cidades o jeito de ocupar espaços na cidade de lutar por um lugar na cidade de se relacionar na cidade de usar a cidade como um meio como uma base a partir da qual se transformar formas de vida então eu vejo que as coisas estão se desenvolvendo com muita vitalidade bom vou ficar por aqui acho que tem mais outras milhões de coisas que eu queria destacar mas não tem tempo a gente pode trocar ideias depois muito obrigado bom dia a pessoa que está funcionando bom dia a todas e a todos começo agradecendo o convite a alegria estar aqui essa manhã sábado compartilhando algumas ideias eu vou começar eu queria começar a fala contando dos maus encontros do que foi tentar formular uma fala para esse encontro hoje de manhã quando eu recebi o convite eu me animei bastante eu pensei de que maneira eu posso contribuir para esse processo sendo eu um antropólogo vindo de uma outra área que tem muito contato com a arquitetura muito contato com o organismo mas não exatamente um contato estreito como eu acredito as áreas gostariam de propor pensei a princípio partindo disso em fazer uma espécie de uma revisão de como as duas áreas sempre estiveram ao menos no Brasil bastante conectadas se pensarmos por exemplo que um dos livros ou pensamentos fundadores do chamado pensamento social brasileiro da antropologia da sociologia brasileira foi o Casagrande sem sala do mal fadado de Humberto Freire ali já estava colocado de princípio metodologicamente para a área disciplinar da antropologia da sociologia uma conversa estreita com o ambiente da casa a divisão espacial de como se dá essa relação de um suposto binômio que definiria o Brasil a Casagrande e a sem sala eu costumo pensar que Gilberto Freire e boa parte do pensamento social que ele seguiu esqueceu que esse binômio tinha uma terceira perna bastante significativa na história do Brasil que entre Casagrande e sem sala tinha quilombo são três estruturas e essa terceira da resistência foi retirada em boa parte pensei por aí no segundo momento me veio à cabeça uma segunda ideia em relatar fazer uma espécie de conversa sobre o que foi a minha própria participação recentemente com a construção do pavilhão do Uruguai na Bienal de Arquitetura em Veneza o pavilhão do Uruguai deste ano fez uma discussão sobre a prisão como que o maior edifício construído nos últimos dois anos no Uruguai foi uma prisão e é uma prisão de uma parceria público-privada a primeira prisão de parceria público-privada no país gigantesca ao lado um modelo bastante panóptico tradicional e ao lado dessa prisão parede com parede há uma outra prisão no Uruguai que é um modelo comunitário iniciado nos anos 80 é uma prisão segura uma prisão que circula dinheiro os próprios padeiros são presidiários e eles me convidaram a fazer uma reflexão sobre essa contradição e pensei que pode ser uma boa alternativa pensarmos em Veneza na arquitetura no Brasil trazer esse paralelo lembrando o Brasil que tem a terceira maior população carcerária do planeta 64% dessa população carcerária é negra no Brasil e falar como já dizia o Horácio Nogueira um sociólogo paulista dos anos 50 que falar do tema da raça no Brasil é sempre algo delicado porque afinal de contas não se fala de corte em casa de enforcada um terceiro momento me veio à mente e nessa terceira ideia que me veio à cabeça eu me fixei nela e comecei a escrever um textinho para falar com vocês mas vocês logo verão que eu também mudei de ideia num terceiro momento eu pensei bom daqui a cinco dias nessa próxima semana vai ter a abertura de uma exposição que eu tive o prazer de fazer a curadoria chamada Histórias Afroatlânticas no MASP no Instituto Miotaque pensei nada mais justo de estar numa oficina na Casa da Lina falar um pouco também do que estamos fazendo na outra Casa da Lina lá no MASP com essa exposição um pouco a ideia de trazer temas do passado que não são assim tão passados no Brasil e tentar entender a partir dessa exposição como uma exposição pode ativar retomar recolocar temas que são geralmente colocados embaixo do tapete nesse ano de 2018 que completamos 130 anos da abolição formal da escravatura e por aí estava emendando e construindo a minha fala mas quando a Maria Inês disse agora há pouco desde 2016 com o golpe de Estado o golpe parlamentar nossa vida tem virado uma surpresa uma surpresa diária estava com o texto mais ou menos prontas e 10 na cabeça e fui chotado fui tomado ontem por um choro que não meu eu vi o choro que eu acredito que todos vocês também devam ter visto que foi o choro do Neymar Júnior o Neymar na Copa chorando esse choro do Neymar me tocou não por ele não por esse choro mas por boa parte do Brasil estar atento chorando junto ao Neymar mas se uma grande parte do Brasil está desatento e absolutamente ignorando o choro de Bruna Silva Bruna Silva ao ver o choro de Bruna Silva eu percebi que qualquer das falas que eu poderia tentar qualquer dos temas que eu poderia tentar conversar com vocês aqui parecia menor ou pequeno diante do momento que vivemos hoje nesse sábado de manhã no Brasil a Bruna Silva para quem não tomou conhecimento não gravou seu nome é a mãe do Marco Vinícius Silva um garoto de 14 anos que foi brutalmente assassinado pela polícia civil no Rio de Janeiro na quarta-feira nesta última quarta-feira Bruna Silva estava caminhando para a sua escola um centro integrado de ensino público no Rio de Janeiro no complexo da Maré era cerca de nove horas da manhã quando começou a operação da polícia civil junto com o exército hoje não pode esquecer que o Rio de Janeiro estava vivendo um momento de intervenção militar iniciado em fevereiro a partir de um decreto de um presidente golpista não eleito Bruna estava indo Marcos estava indo para a sua escola e ele recebeu um tiro pelas costas ele tinha 14 anos de idade ele estava de farta cadernos e lápis à mão indo para a escola receber um tiro nas costas que o atingiu pela barriga a ambulância demorou uma hora para entrar no complexo da Maré porque a polícia segundo o registro de Bruna sua mãe proibiu a entrada da ambulância só uma hora depois a ambulância entra quando chega para levar o corpo do pequeno Marcos para o hospital de Antônio Vargas ele ainda estava em vida fizeram uma cirurgia para retirar rim, baço parte do estômago segundo a mãe dele não sobrou nada que pudesse ser doado eu vou ler um trecho de um depoimento da mãe durante um tempo do próprio filho o que ela diz quando eu cheguei a UPA a unidade do campo atendimento lá na Maré meu filho estava vivo e falou mãe eu sei quem atirou em mim eu vi quem atirou eu perguntei a mãe disse eu perguntei quem tinha atirado e ele disse foi um blindado mãe ele não viu que eu estava com roupa de escola ela continua dizendo a barba estragou tudo por dentro dele não ficou nada a única coisa que ficou foi a pressãozinha dele que foi caindo até ele chegar a óbito meu filho lutou meu filho não queria morrer ele era um guerreiro ela diz ainda a polícia mandou a ambulância e quer levar meu filho voltar não é operação é extermínio invasão meu filho ontem perdeu o baço os rins os estilhaços acabaram com tudo dele não tenho o que doar do meu filho diante de uma fala dessa e de um acontecimento brutal como esse que pareceu marginal neste momento falarmos unicamente de uma ideia de como a antropologia e a arquitetura sempre estiveram unidas e colocadas de como as exposições podem ativar cenários críticos ou mesmo de pensar como a própria ideia do humanismo do Brasil a urbanização das grandes cidades esteve sempre intimamente ligada ao extermínio de parte da população mas vou tentar falar de tudo isso um pouco a partir desse caso específico do assassinato do Marcos Vinicius para a Silva quando o choro do Neymar contrastado com o choro da mãe dessa criança e esse segundo choro não foi visto ou foi muito pouco visto e o que é pior muito pouco comentado me leva nos leva creio a pensar nesse Brasilzão que a gente vive em que como se dizia no começo do século XX ainda faz muito sentido tudo é construção mas já parece ruína nesse ano de 2018 comemora-se completa-se 130 anos como disse da abolição formal da escravatura 130 anos é um nada frente a pelo menos quase 400 anos de serviço escravo de sistema escravista que regeu nosso país com o fim da escravidão como sabemos em 1888 com o fim formal da escravidão a escravidão transformou-se em linguagem social a partir do idioma do racismo de modo que conseguimos ainda perpetuar consequências da escravidão consequências inacabadas da escravidão do nosso dia a dia nos nossos quartos de empregada doméstica nos nossos elevadores sociais que mal disfarçam essa lógica como eu dizia de um binômio de casa grande sem sala mas que ainda continuam esquecendo do quilombo como a terceira perna construtora nesse país de fevereiro de 2018 para cá ou seja nos últimos cinco meses foram realizadas 203 operações em regiões de comunidades do Rio de Janeiro envolvendo 100 mil agentes da polícia e do exército segundo dados do relatório de junho de 2016 do observatório da intervenção no total dizem eles 56 pessoas foram assassinadas só no complexo da maré dessa operação da última quarta-feira foram seis adultos negros assassinados tidos pela polícia como suspeitos e portanto matáveis é uma lógica que como afirma o filósofo camarones Achille em Bender trata-se de uma lógica de uma necropolítica a biopolítica fucotiana segundo ele já não dá mais conta de entender o que foi o processo mais amplo da escravidão pensada numa escala transatlântica como fundadora da modernidade não dá para pensar a modernidade euro-americana sem o contraponto da escravização de outras partes do mundo que geraram para lá as riquezas não dá essa mesma via para pensar o que é a construção do estado moderno sem levarmos em consideração que esse estado moderno se deu às custas da dissolução de outros estados e reinos especialmente no continente africano mas não só o Brasil foi o país que mais recebeu pessoas escravizadas em todo o mundo na mesma cidade do Rio de Janeiro alguns quilômetros da maré do complexo da maré onde é? melhorou? agora sim? vamos lá quer tentar algo? é isso? alô? está funcionando? sim, né? queria retomar essa história fazer um lapso um recuo no tempo e na história porque já que estamos falando de contexto não quero esquecer que esse é o tema que pauta o título que pauta a nossa mesa é pensar o contexto do Brasil hoje significa também fazer um certo recuo na história se o Rio de Janeiro foi essa cidade que mais recebeu escravizados em todo o mundo o porto do Valongo recebeu mais de um milhão de pessoas escravizadas em todo o mundo no porto no que era a região do caso Valongo hoje foi criado nos passos de aterro o famoso Museu do Amanhã todos aqui conhecemos esse projeto gigantesco que é uma arquitetura bom quem sou eu para ajudar a arquitetura do Museu do Amanhã Dantesco Dantesco gigantesco e Dantesco do Museu do Amanhã foi construído em cima de uma área que foi o maior porto escravista da história e da modernidade do mundo a um quilômetro e meio do Museu do Amanhã vocês devem conhecer o Instituto dos Pretos Novos tal como o Museu do Amanhã o Instituto dos Pretos Novos nasce no processo de construção e reforma do Porto Maravilha no Rio de Janeiro para as Olimpíadas de um lado milhões foram depositados para a construção do Museu do Amanhã segundo o seu próprio site que eu retirei a concepção e realização do museu é da Fundação Roberto Marinho e o seu patrocinador Master é a Shell e o mantenedor é o Santander perdão e o seu mantenedor é a Shell ora a um quilômetro e meio do museu do Amanhã temos o Instituto dos Pretos Novos que no processo da reforma do chamado Porto Maravilha descobriu alguns corpos de escravizados onde antes funcionava o maior cemitério a céu aberto das Américas chamado Cemitério dos Pretos Novos era um seminério onde os escravizados quando chegavam eram mortos ou em processo quase de morte eram jogados numa vala comum a flor da terra sem enterrar e ali junto com os lixos o lixo da cidade e acumulando urubus e outros animais que se alimentam de putrefações esse material foi sendo acumulado ao longo dos últimos 150 anos com mais materiais acima e na reforma do Porto Maravilha descobriu-se as ossadas o Instituto dos Pretos Novos está sendo fechado está sem recurso sofre boicotes contínuos da prefeitura do Rio de Janeiro a um quilômetro e meio do Museu da Manhã tomo apenas esse exemplo para lembrar que na mesma cidade do Rio de Janeiro onde aconteceu o assassinato brutal essa semana do Vinícius do Marcos Vinícius também deu o assassinato no começo do ano vocês devem se lembrar da deputada Marielle Franco por uma coincidência do destino a Marielle residia em frente à escola onde o Marcos Vinícius foi assassinado esse é um dado para a gente levar em consideração eu tinha outros pontos para levar aqui adiante mas eu não quero tomar o tempo dos nossos colegas para lembrar que o Brasil tem uma desde o princípio se tomarmos então Casa Grande Senzala como modelo foi assentada o campo de construção social no Brasil foi e vem sendo assentada a partir de uma lógica de uma arquitetura da exclusão não dá para pensarmos inclusive o que são nossas empregadas domésticas esse resquício das amas de leite das antigas Casas Grandes sem o próprio espaço interno das casas que proporcionou e reforça essa estrutura há um artigo fenomenal que indico a todos da antropóloga Marisa Correia grande antropóloga Marisa Correia que nos deixou recentemente da Unicamp que se chama A Babá de Freud e Outras Babás em que ela vai discutir exatamente esse termo de como não dá para pensar tanto a babá de Freud quanto as nossas babás contemporâneas sem a divisão espacial da casa se o Brasil foi pensado a partir desse binômio da Casa Grande sem sala não dá para pensarmos também que ao lado dessa arquitetura da exclusão há uma constante há um constante urbanismo de apagamento das memórias se pensarmos portanto que o Museu do Amanhã está sentado sobre um passado gigantesquemente aterrorizante do Brasil pensamos nesse urbanismo como uma política que apaga pensar nesse urbanismo como uma política que apaga eu encerro aqui para retomarmos depois essa conversa no debate mais adiante com um verso do poeta Mário Quintana em que ele dizia que nós vivemos a temer ou a temer como quisermos colocar o acento circunflexo mas nós vivemos a temer o futuro mas é o passado e eu acrescento é também o presente que nos atropela e mata obrigado É difícil falar depois do Hélio porque eu fiquei muito mexida com esse acontecimento na Maré também tive a mesma formulação ontem porque eu não acompanhei o jogo mas em dado momento eu liguei a televisão vi comentários sobre o choro do Neymar e entrei na internet e na mesma hora eu falei poxa se a gente interromper esses expedientes como ontem para o jogo da copa pelos mortos da Maré pelos assassinatos da Maré como seria enfim e é difícil falar mas eu vim preparada para improvisar como eu sempre faço mas hoje mais ainda por ser a proposta de um debate mas ontem quando eu imaginei alguns caminhos para a fala me veio isso muito forte no sentido de esse tema que é tão amplo tão difícil até queria quando quando vi a divulgação eu pensei super fácil a gente tem que falar contexto Brasil hoje super fácil falar disso hoje e fiquei pensando o que é esse Brasil hoje e se a gente vive um momento de uma série de incertezas se as pessoas que vão apresentar projetos curatoriais para a Bienal hoje 2018 para uma Bienal que vai acontecer só em 2019 se isso é um momento de incerteza total porque a gente mal tem clareza sobre o que é o Brasil hoje quanto mais o que vai ser o Brasil no ano que vem a gente tem uma série de certezas também e eu fiquei pensando isso que uma das coisas que a gente tem certeza do que é o Brasil hoje é esse processo de intervenção nas favelas do Rio de Janeiro no complexo da Maré e alguém pode dizer mas aconteceram intervenções nos governos petistas e de fato aconteceram ocupações militares de favelas no Rio de Janeiro durante os governos petistas inclusive esse processo foi usado como um laboratório para se pensar a ocupação militar do Haiti para se fazer a ocupação militar do Haiti o que é uma vergonha mesmo que os governos petistas tenham realizado isso esse papel vergonhoso ali no Haiti ao mesmo tempo é complexo porque a Dilma foi a presidenta que mais vistos deu de permanência no Brasil para haitianos pouco antes do processo do golpe então é claro que ainda há diferenças não governou a esquerda mas tem coisas que realmente são inaceitáveis e é uma vergonha é uma mancha mas o que eu ia dizer é que ainda que tenham acontecido intervenções nas favelas do Rio a gente sabe que num processo de golpe e não é um golpe só contra o PT ou só contra a Dilma é um golpe não é só o impeachment o golpe é um longo processo que a gente ainda está vivendo é um golpe contra a população especialmente a população mais pobre a população que mais precisa das políticas públicas e aí não precisa ser eu para dizer isso acho que a gente tem que por exemplo escutar a Marielle as pessoas falam muito Marielle vive Marielle presente mas às vezes eu tenho dúvida se a gente de fato escuta a Marielle e ecoa ações pensamentos frases da própria Marielle acho que a gente precisa fazer isso eu vi ontem mesmo uma foto não sei se ainda está lá uma faixa grande na escola da cidade para trazer para a arquitetura que fala Marielle vive e bonito mas é isso o que representa isso jogando a pergunta do nosso debate os desafios para arquitetura e urbanismo dizer Marielle vive o que isso representa na vida cotidiana na concretude das coisas na produção social do espaço e a Marielle tem um texto em que ela fala que ela fala sobre a mulher negra favelada e ela própria afirma que num contexto é um texto eu não me lembro o título ao certo agora mas ela usa pós-golpe no título e ela fala que num momento como esse todo esse sofrimento que a pessoa favelada já vive na sua vida cotidiana ele é acentuado num momento de golpe então tudo que sofre a mulher negra favelada ainda que tenha sim passado já por situações muito extremas isso tudo se torna acentuado se torna realmente cotidiano diário e acho que a gente tem que ouvir a Marielle entender realmente sempre foi grave mas existe uma acentuação da gravidade desse processo e talvez isso seja o que mais represente esse Brasil hoje o significado desse completo fechamento das políticas de bem-estar social aqui em São Paulo a gente tem diversos casos também o que a gente vive na região chamada de Cracolândia o que tudo que já foi ensaiado ali já foi iniciado ali como política pública que já foi completamente destruído se opta por internação compulsória de usuárias e usuários do Crac se opta por simplesmente jogar bomba atirar enfim ao invés de pensar de seguir de pôr em prática políticas que foram criadas por um grupo diverso de pessoas podia não ser ideal ainda mas muito foi ensaiado e é isso é muito difícil a gente falar sobre hoje a gente tem uma articulação popular muito conservadora eu não sei precisar a origem disso o Mano Brown vai dizer que as pessoas que tiveram um ganho material no governo Lula de repente tem medo de perder esse ganho material então por isso tentam conservar isso de algum modo ao invés de saber que outras coisas são possíveis de lutar por mais mas eu não vou fazer esse tipo de análise não e a outra coisa que eu queria jogar na roda que foi outro caminho que eu imaginei por a gente estar hoje no Teatro Oficina é inevitável a gente pensar na luta de quase 40 anos do Teatro Oficina estava aqui pensando que loucura é essa um processo de quase 40 anos de luta ainda inconcluso e se por um lado eu gosto do inacabamento gosto do processo mais do que dos resultados e esse processo o processo de luta ele é vivo as pessoas que vivem esse processo aprendem muito convivem umas com as outras criam coisas aprendem ensinam a todo momento tem toda a beleza da luta mas também tem essa insanidade da gente pensar nos diferentes projetos de cidade em conflito e que projetos estão ganhando que projetos estão ganhando e aí eu fico pensando uma Bienal de Arquitetura os caminhos são muitos os desafios para a arquitetura e para o urbanismo são muitos e eu fico realmente na dúvida se o projeto curatorial deveria abarcar diferentes entradas possíveis ou se concentrar num único caso tem essa verba de 800 mil reais 800 mil reais para uma gestão pública fazer um parque e fazer um programa de cultura talvez seja pouco para a escala da gestão pública para pessoas que estão na luta cotidiana o quanto não poderia ser feito com esses 800 mil reais de verba de uma Bienal de Arquitetura talvez por ação direta realmente começar a plantar tudo não existe eu estava conversando com a Marília uma das arquitetas desse processo de luta do Teatro Oficina não existe ainda um projeto de plantas de como essa vegetação vai funcionar no parque porque a ideia é que isso seja discutido coletivamente essa é uma das muitas belezas desse projeto e antes de concluir esse pensamento sem precisar concluir esse pensamento pelo tempo de fala eu vou tentar falar como eu pensaria uma curadoria para essa Bienal seja qual for a ênfase desse projeto curatorial eu hoje só consigo acreditar num processo curatorial que justamente não decida tudo de antemão que não tenha tudo já definido de antemão mas que tenha uma abertura radical um inacabamento que torne possível a entrada das outras pessoas que torne possível que esse processo só se complete a partir do momento que pessoas diferentes entre si façam parte desse projeto e isso inclui inclusive pessoas com ideias conflitantes entre si eu não acho que é um projeto em que precisa ser envolvido Silvio Santos e turma eu acho que com algumas pessoas o diálogo é impossível agora pode ter gente aqui no bairro que não conhece de fato o projeto a fundo e que pode achar boa a ideia dessas torres de um shopping sei lá e como envolver essas pessoas que tem resistência porque toda a turma aqui do teatro já faz um trabalho muito bonito de pertencimento uma série uma série de ações envolvendo as pessoas em situação de rua envolvendo crianças é um trabalho de anos realmente que eu sinto que vem ficando cada vez mais forte e porque ainda assim não existe o respaldo institucional para esse projeto já estar acontecendo na sua plenitude porque ele já acontece de diferentes formas mas para de fato ter alguma tranquilidade de que não vão chegar essas torres atropelando tudo isso de potência de projeto porque ainda tão difícil isso diz muito do nosso contexto atual também a gente realmente não tem esse respaldo institucional nas políticas públicas agora até pouco tempo a gente tinha uma prefeitura supostamente de esquerda que também não conseguiu acelerar alguns processos aqui na Vila Tororó na Vila Tororó a gente já podia ter habitação social faltou imaginação política muito medo ah não veja bem isso leva tempo fazer uma parceria entre secretaria da cultura e secretaria da habitação lembrando que no último ano a secretaria da habitação teve à frente o João VII Itaker era uma secretaria de esquerda não era mais a secretaria de direita como em todos os anos anteriores um ano e mesmo assim nunca havia tempo tudo é muito delicado muito complexo aí entra o João Dória em um ano consegue destruir um monte de coisas consegue pôr à venda boa parte da cidade por uma simples decisão não estou dizendo que o melhor processo é o prefeito tomar uma decisão mas em algumas situações teria sido importante sim mais ousadia da gestão anterior eu falo isso porque vivi um desses processos e era muito angustiante a gente a gente ter toda uma construção popular um monte de gente envolvida com pertencimento como eu falei no caso do Teatro Oficina e ali nas pessoas que tomam as decisões tudo parece muito difícil veja bem mas então é isso eu queria sugerir como início que seja qual for esse projeto curatorial que ele tenha abertura suficiente para ser surpreendido para envolver outras pessoas de baixo para cima não só uma ideia de cima para baixo que a gente pense a arquitetura a cultura como algo a ser cultivado no tempo e é isso então não precisa ser um projeto acabado já com tudo pensado mas de que maneira sustentar essa abertura radical a ponto de envolver o conflito porque seja qual for o projeto ele só vai chegar a ser realizado se isso for muito discutido entre as pessoas com ideias diferentes com projetos de cidade diferentes e tudo mais já deu tempo desculpa então valeu tem muito microfone a nossa tá certo? vocês estão ouvindo? pessoal agora a sugestão é que vocês também redijam as suas perguntas como vocês quiserem participar do debate e para dar uma aquecida nesse debate ampliado a gente vai continuar fazendo um debate aqui na mesa as pessoas falaram coisas muito significativas não vou fazer nenhuma tentativa de amarração que acho que não me sairia bem mas eu vou fazer uma tentativa de levantar algumas questões eu acho que todos nós estamos preocupados e eu acho que o Cazu apontou muito bem de como o papel do IAB tem se destacado depois de anos sem que a categoria se posicionasse mais publicamente de como o papel do IAB tem sido no sentido de procurar o sentido do que a gente está fazendo enquanto profissão e portanto tangenciando essa coisa que todo mundo tangencia que é a experiência urbana e eu acho que essa tarefa me parece estar colocada dentro da perspectiva de ampliar o debate e aí retomar o que as pessoas falaram pontualmente e atribuir sentido a essa tarefa de organizar uma Bienal sem que ela seja um acontecimento intelectual de ponta uma metrópole de ponta mas que ela seja mais que isso que ela seja alguma coisa que por exemplo tangencie algumas das questões que foram colocadas aqui e aí eu vou começar a fazer a volta aqui para os nossos companheiros de mesa por exemplo a Maria Inês falou muito da questão dos movimentos cítricos de quanto a gente vive e revive coisas que parecem que poderiam fazer parte de um processo linear que não é ou seja o tempo todo a gente tem que reconstruir hipóteses e você falou muito de como a dimensão da cultura poderia ser uma delas como a dimensão da cultura pode ser uma construção que enfrente o pensamento hegemônico e a mediocrização não sei se essa palavra não é mediocratização não sei enfim a condição medíocre que fomos colocados frente a esse debate todo que está acontecendo ou seja a dimensão da cultura queria que você falasse um pouco mais porque você fala de uns atores que tomaram a frente de alguns processos de discussão tão fundamentais e que estão fazendo com que esses processos pareçam tão pouco importantes como a transformação pela cultura o Cazu levantou além dessa condição do próprio papel de IAB o Cazu levantou essa ideia do projeto interrompido e eu acho que essa hipótese até de que a gente tem sim que participar dos destinos da nação e por isso como encontrar essa maneira de fazer e aí você apontou algumas possibilidades você acha que a sociedade não está amortecida apesar dessa condição tão desesperadora de cotidiano mas a sociedade não está amortecida e está reagindo ou seja como a gente poderia incorporar essas reações a essa dimensão da Bienal e aí acrescentando uma questão que é muito uma questão do Antônio quando a gente discute a luz como trabalhar a emergência e avanço que eu acho que o tempo todo a gente lida com isso o Hélio anuncia é uma coisa que para a gente é muito desesperadora e aí amplia para a América Latina nos dizendo que o maior edifício construído no Uruguai foi uma prisão ou seja é quase a destruição da possibilidade dessa profissão sendo que a gente tem 50 mil arquitetos em São Paulo se não me engano por isso eu me corrijo 150 no Brasil ou seja o que é que nós estamos fazendo com tanto potencial e aí você relatando o que está acontecendo no Rio de Janeiro uma das cidades mais lindas do mundo o território da violência como o território da violência se contrapõe ao território da vida essa frase que você fala de que eu estava com o vestido eu estava com o uniforme da escola estava com a mochila da escola quando fui revistada e a violência se sobrepõe e a violência tem se colocado por sobre a gente a gente lê essa notícia da violência mais do que lê a notícia do uniforme ou seja alguma coisa está acontecendo com a gente que a gente está permitindo que essa condição se sobreponha a condição da vida que é ir para a escola e aí você fala da ideia da ruína da sobreposição de uma coisa sobre a outra ou seja quase como se esse projeto inacabado que pode ser visto de uma maneira positiva porque é sempre uma reinvenção pode também ser visto como ruína e eu acho essa ideia muito forte muito potente porque eu acho que a gente está constituindo uma ruína mesmo cada vez mais e a Grazi quando você fala do que significa escutar a Marielle e a Grazi na produção social do espaço eu achei essa pergunta tão difícil e ao mesmo tempo tão potente quer dizer como é que a gente conduz a expressão dessa violência que passa pela representação inclusive uma das figuras mais voltadas mais potentes que morre e que até hoje a gente acende vela a gente não sabe o que fazer com isso porque nada acontece porque não existe lei e se a lei existe é a lei funcional não é a lei que está posta na mesa para ser revista e isso que você sugere como curadoria que é a tentativa do inacabado e do incerto nos dá a possibilidade do outro o tempo todo é essa discussão mas que está presente desde os anos 70 o tempo todo a gente fala em participação na arquitetura a gente fala muito em participação a gente faz maquetes que mudam a parede do lugar e a gente não sabe mais o que é participação a gente não sabe mais o que é participação ontem mesmo discutindo sobre esse território da luz do campus elíseos a gente fica pensando assim a gente está tão envolvido e transformando tão pouco talvez a gente não esteja conseguindo fazer aquilo que a gente se propõe que é construir lógicas que tangenciem os outros além da gente mesmo então deixaria um pouco essas questões para a mesa e as questões podem ser o Pazul responde a Bagraza também a gente pode misturar as questões muito no sentido talvez de nos motivar a ir no debate e aquecer a plateia para que a plateia chegue até a gente quem gostaria de comer você que sabe pode ser vamos lá está funcionando? está eu vou voltar à questão da cultura que você pontuou essa cultura da mediocridade eu acho que ela tem ela tem um objetivo muito claro hoje que é o seguinte na falta de argumentos objetivos e sólidos é a estratégia da desmoralização pura e simples então se você tem uma conversa sobre você tem uma discussão sobre como é que você faz a inclusão nas cidades nos grandes centros urbanos essa contracultura ela que é uma contracultura do mal é contracultura de derrubar convicções humanísticas né ela contrapõe com também de forma tradicional com a família a propriedade e a tradição tradição não não é a tradição família propriedade e religião vocês podem perceber em qualquer debate em qualquer debate de ordem moral no congresso essas três coisas são são colocadas pela bancada evangélica e elas se contrapõem a por exemplo a tese do aborto legal que é uma tese absolutamente social as mulheres pobres mortas por abortos clandestinos é um número terrível né a contraposição ela essa contraposição propriedade religião e família ela não necessita de racionalidade nem explicação muito menos cultura né ela encerra em si a negação do do moderno do social do intelectual até é uma negação da intelectualidade da da importância de ver de olhar o futuro com olhos de intelectuais com reflexão isso aí eu acho que tomou assim os nossos espaços de uma forma terrível nos últimos anos né então se você pega e fala assim olha foi um golpe e vem uma pessoa dizer assim porque você é tetralha porque você é isso você o que você responde né o grito ele se sobrepõe o grito a histeria se sobrepõe a todo o resto agora o que eu acho é da agora passado esse passado esse tempo todo e de alguma forma você deixando os a surpresa de lado né e o terror do que está acontecendo você percebe que esse discurso também ele atingiu de forma superficial os que perderam que se perderam muito com esse golpe né então é o é mais do que o avanço social o programa sociais é mais do que isso a cidadania que as pessoas ganharam nesses tempos né e que de alguma forma foi deixado de lado essa o neoliberalismo o que as pessoas perderam é o que as pessoas perderam ela é ele a essa perda se contrapõe o que elas o que não foi tirado delas não foi tirada a sensação do direito à cidadania eu tenho plena certeza disso tem gente muito pessimista com isso não porque porque que pobre acha que o golpe está certo ou fica falando não é nominável né aquele candidato a presidente que a gente nem nomina que até não porque é que eles falam isso não é verdade você pega qualquer pesquisa de opinião existe um existe um lumpen né os desgarrados das suas classes e isso existe no próprio proletariado nas próprias classes baixas mas a maior parte dos que perderam eles eles estão contrapondo a cidadania deles eles são os que mais votam em candidatos com preocupação social eles são os que menos tem dão respaldo a esse governo golpista eles são os que mais estão questionando escolhas inclusive escolhas eleitorais feitas em outros momentos a perda é muito dura e eu acredito sinceramente que a a consciência da cidadania ela se sobrepõe que eu acho que isso na arquitetura é uma coisa fundamental o resgate da cidadania e arquitetura eu acho que de alguma forma são inseparáveis né o pertencimento a consciência de que a propriedade ela é relativa a propriedade vai até a cidadania do outro né até o reconhecimento da cidadania do outro tem que ter o uso social tem que ter uma dimensão de democracia de oportunidades isso aí é a contracultura que eu acho que tem que ser feita agora nesse momento e que valores sociais importantes e valores de cidadania estão sendo questionados a força né existiu força nesse processo inclusive força de uma classe que se tornou muito agressiva com as outras que apoiavam o governo que foi golpeado né existiu uma agressividade imensa eu escuto hoje de gente que trabalha por exemplo em prédios com pessoas com o maior poder aquisitivo né você vai conversar com ele é prédios aqui nessas regiões metidas você vai conversar com eles 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 falam baixo pra você porque eles não querem que o patrão ouça eles estão falando baixo porque eles podem perder um emprego numa situação de muito desemprego mas acreditar que essa força e a força bruta não intelectual ela é grosseira ela vai se impor à cidadania eu acho muito relativo eu acho que o tema cidadania isso aí ninguém tira da história dos últimos 20 anos isso é uma cultura que se proliferou e que eu espero que continue então meu próprio seguimento tentando conectar um pouco com a fala da marindez e essa ideia que era retomar da ruína como um tropos a ruína é mais do que a ruína em si mas a ruína como um símbolo essa frase que o Caetano rebusou que o Caetano retomou e musicou depois nesse país toda a construção já parece ruína dessa eterna ilha ser descoberta o Brasil quero retomar um pouco a partir disso e das políticas do olhar e não ver que foi um pouco que você retomou como que a gente consegue olhar o choro do Neymar mas não ver o choro da Bruna ou que a gente consegue olhar a violência tratada numa escala mal mas não consegue ver a gente olha a violência mas não vê que aquela criança foi baleada enquanto estava usando uma camisa uma fada escolar eu queria comentar um pouco disso a partir de uma anedota a gente sempre fala do ponto de onde a gente está e eu não poderia fugir disso há uma anedota no meio antropológico que sempre se comenta sobre como teria sido uma conversa quando chegaram os portugueses espanhóis nas Américas e há uma anedota que se conta a gente não sabe se é fato real ou não mas a história em si já basta em que os portugueses teriam perguntado aos Tupinambá os povos Tupinacosta que ocupavam a costa brasileira no século XVI falavam por que vocês pintam a pele por que colocam o penda qual o sentido disso e os índios seriam dito por que vocês não pintam porque a gente quando nasce com a pele tal como está é como se fôssemos animais todos os animais também nascem com as próprias peles para mostrar que somos outra coisa que temos uma elaboração cultural em cima de nossos próprios corpos a gente pinta a gente recobre e vocês que não pintam o que vocês querem dizer que são como os animais essa anedota que tanto faz se é verídica ou não é para tratar desse tema que eu digo do olhar e não ver ou do como as perspectivas podem nos cegar diante do outro a grande curiosidade europeia sobre as pinturas indígenas na realidade mais dizia sobre a não pintura dos europeus do que os índios há uma outra anedota dessa vez histórica comprovada real pulando alguns séculos de Brasil história do Brasil para o final da abolição e começo dessa chamada era pós-abolição que alguns historiadores situam entre 88 junho de 14 de maio de 88 até mais ou menos os anos 30 eu acredito que a pós-abolição no Brasil começou no 14 de maio durante a hoje ainda estamos no período da pós-abolição e nessa época passado um ano e meio do fim da escravidão no Brasil todo mundo conhece a história de maio de 88 veio uma grande princesa dadivosa que entregou de presente de mãos dadas a liberdade não teve a policialista negro não teve queima de engenho de plantação envenenamento de senhores a longa história a formação de quilômetros tudo apagado Isabel chegou dentro de um processo único passado um ano e meio a escravidão era tão pilar fundamental do Brasil que passado um ano e meio o fim da escravidão faz cair a monarquia o processo republicano o golpe republicano de novembro de 1889 no Brasil se dá evidentemente em um contexto de consequência do fim da escravidão e nessa época o Brasil teve que criar símbolos patros a nossa bandeira atual por exemplo que retoma as cores verde e amarela das casas orleães e bragança então a bandeira republicana mas muito marcada pelo império foi criado o hino nacional enfim símbolos patros e entre os símbolos patros os mais importantes era a criação do hino então foi feito um concurso eu digo você contou essa história porque já que estamos aqui falando de concurso para ver como eles podem levar a caminhos imprevisíveis foi feito um concurso e para encurtar um pouco a história o hino que venceu conta os bastidores a anedota que na época o Rui Barbosa e o ministro fazendo ele falou por favor esse final ficou horrível então o hino vencedor foi criado uma segunda categoria para o hino o hino nacional não foi o hino que vencer o nosso hino nacional atual é um hino que não diz respeito à república mas fala da independência as margens do Ipiranga ou vira do espírito do Ipiranga as margens clássicas é 1822 independência e não 1889 a república tivemos que recorrer ao hino anterior que não dizia respeito ao momento atual porque aquele que ganhou era muito feio mas o que ganhou e virou o plano B virou de fato o plano B foi criada uma categoria nova no Brasil que é o hino da república que aqui acredito que todo mundo conhece ou pelo menos um trecho que tornou-se famoso que é o liberdade liberdade abrazada sobre nós que é um dois versos no hino da república é do mesmo hino da república a estrofa seguinte vai dizer nós nem cremos que escravos outrora houvesse em tão nobre país hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos não tiranos hostis essa ideia que outrora nem cremos que outrora houvesse escravos foi só um ano e meio depois esse tão nobre país que em um ano e meio esqueceu que houve escravidão aqui é o mesmo país para fazer mais um pulo histórico grande dessas políticas do enxergar e não ver esse apagamento tamanho que segundo alguns colegas também estudiosos desse pós-abolição gosto de dizer que o Brasil atuou no olhar e não ver nas lógicas de apagamento da própria história dos espaços em três vias ao menos ou três vias de acesso de eliminação da população negra física e simbolicamente prometo que chegaria o nosso tema no final a primeira via que foi financiada pelo Estado foi a via do embraquecimento físico o Brasil que recebeu foi o país que mais recebeu escravizados em todo o mundo cerca de 4 milhões e meio os Estados Unidos que foi o segundo país que mais recebeu recebeu 500 mil meio milhão então a gente já consegue ver a dimensão do Brasil nesse cenário no intervalo de 400 anos 4 milhões e meio no intervalo de 100 anos da imigração europeia incentivada pelo Estado brasileiro 5 milhões de europeus entraram no Sudeste era uma política pública de apagamento via embranquecimento físico acreditava-se na época com o respaldo da ciência que a miscigenação nos embranqueceria a todos os cálculos da época do Roquette Pinto enfim um colega antropólogo do começo do século XX ele apostava e provava com cálculos científicos que em 2007 o Brasil teria 90% da população branca 5% da população índia e 5% da população mestiça não haveria mais negros um segundo pilar depois do embranquecimento foi o aprisionamento data dessa época logo após a abolição a construção de muitas cadeias públicas especialmente no Rio de Janeiro as leis anti-vadiagem que a gente fala para se perguntar quem era o vadio da época o vadio era aquele que estava na rua sem trabalho era o ex-escravizado de uma abolição que veio incompleta não teve qualquer tipo de inserção social e econômica daquela população e uma terceira via era o genocídio um apagamento tal e qual de morte eu diria que há uma quarta dimensão que é também um apagamento mais simbólico e nisso eu quero conectar com o tema do concurso daqui que estamos discutindo porque esse apagamento simbólico talvez diga mais respeito ou estreite um debate com o urbanismo e a arquitetura mais próximo se estamos lidando no campo político de reversão da miscigenação como uma dádiva se estamos lidando no campo político do imprisionamento do genocídio da população negra é preciso também encarar do ponto de vista urbanístico e arquitetônico como se dá um apagamento simbólico das negras culturais negras no nosso país quando eu retomo o tema do museu da manhã e o absurdo lógico da sua proximidade com o Instituto dos Pretos Novos da sua proximidade de um quilômetro e meio apenas entre o grande museu da manhã e o que foi o maior cemitério de pretos novos da história da modernidade ocidental estamos falando sim de uma política de apagamento de memórias e há uma é uma ideia de que eu venho há algum tempo comentando de que quando falamos em racismo estrutural talvez não fique claro ou evidente ou melhor dizendo talvez não fique escuro para todo mundo do que se trata disso não se está falando apenas de estruturar políticas públicas do Estado não se trata apenas de um encarceramento que é evidentemente selecionado quando a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado no Brasil quando sabemos que 77% das vítimas de violência policial com letalidade com tiro no Brasil ou seja 8 a cada 10 pessoas assassinadas pela polícia no Brasil é um jovem homem negro de periferia entre 18 e 29 anos estamos falando de uma política pública deliberada não é à toa que 8 entre 10 pessoas mortas pela polícia compartilhem da mesma cor de pele da mesma origem social e do mesmo lugar onde residem são todos periféricos mas quando eu falo disso e estou falando do racismo estrutural não é só nessa formulação de políticas públicas não é só na atuação dos agentes do Estado eu estou falando de um modo de pensamento de um tropos que invade o nosso modo de pensar é a gente não se dar conta de que só o Brasil tem uma arquitetura tão marcada pelo quarto da empregada é a gente não se dar conta que só o Brasil tem a porta de serviço não para serviços ou seja materiais pesados reforma da casa entrada e saída de imóveis que não arranham elevador social a gente transformou elevador de serviço num super elevador uma marca de subcidadania ora esse modo de pensamento esse olhar e não ver esse comover-se com o choro do Neymar mas absolutamente ignorar o choro da Bruna é essa política de um racismo estrutural ou seja não está passando pela formulação de políticas públicas do Estado necessariamente quando a gente não chora pela Bruna e chora com o Neymar não estamos falando aqui de uma atuação de agentes públicos mas estamos igualmente falando de um outro aspecto do racismo que é aquele em que se fala correntemente ser coisa de preto como uma piada que não faz ninguém rir como esse modo de ver coisas e não olhar como encantarmos alguns ao menos não é tanto mas alguns de nós nos encantarmos com o projeto do Santiago Calatrava para a Praça Mauá no Rio de Janeiro e ao olharmos aquele projeto não vermos que ele só conseguiu se realizar pelo apagamento de toda a comunidade da chamada Pequena África aquela região da Praça Mauá no Rio de Janeiro foi durante longo tempo desde meados do século XIX até os anos 50 com as grandes obras de reabondização do centro do Rio de Janeiro aquela era a maior região africana fora da África eu digo africano de propósito falava-se línguas africanas naquela região não só português ali nasce o samba ali nasce os terreiros de candomblé do Rio de Janeiro essas comunidades que estão espalhadas ainda hoje na Pedra do Sal na Praça Mauá porque havia sido a Praça 11 do Rio de Janeiro da onde saíram longos como em todos os prazeres Tia Siapa Domba toda essa história foi literalmente aterrada para a construção de um grande projeto de museu ora quando fazemos isso se não é a arquitetura e o urbanismo que está na frente desse debate para assumir a frente desse debate quem mais será? a parte histórica os comentários políticos está sendo feito em outras áreas em contato com a arquitetura e o urbanismo mas o que dizer a partir desse projeto o que dizer como esse projeto pode ser emblemático para se pensar projetos curatoriais de um bienal que não repita essa lógica do enxergar mas não ver de fazer lindos projetos lindas construções com embasamentos políticos que se olha pelos embasamentos políticos mas não se enxerga que talvez boa parte da população interessada nessas discussões não entra nesses espaços não se sente convidada a percorrer esses espaços como discutir o contexto de um Brasil hoje de um Brasil popular entendo eu de um Brasil das resistências do Brasil da história não oficial como transformar essas discussões em projetos curatoriais que a foca que o conteúdo apresente um avanço de discussão mas a forma traia como evitar isso talvez seja esse um desafio nosso termino por aqui para a gente voltar um pouquinho nesses exemplos do passado mas que são um passado que não passou são muito muito presentes muito cotidianos muito nosso momento contemporâneo para entender que o discurso pode ser ótimo mas se a forma atrai o discurso somos longe de resolver o último comentário que eu quero dizer sobre isso é que quando falamos em um estado de exceção acho que esse é um ponto político importante quando falamos em estado de exceção no Brasil que estamos vivendo nesse momento um estado de exceção que o Rio de Janeiro está vivendo uma intervenção marcada por um estado de exceção eu levanto um pouco o questionamento e jogo dúvida se esse estado de exceção para retomar a anedota entre os portugueses e os índios não é um estado de exceção lido por uma lógica por uma perspectiva porque do lado das populações negras nas favelas das populações negras empobrecidas no Brasil a exceção sempre foi a regra para algumas pessoas na exceção sempre foi a regra que foi a regra do mundo eu suponho o curso quase se 1897 está no novo ele está no novo ele fecha fecha-se Esse artigo É um artigo publicado No livro dele Esse livro O grande docente Ele publicado originalmente Em Porto Alegre Sobre arquitetura Triste o país onde a exceção virou regra E me ocorreu O corolário Para hoje Onde a Corrupção virou lei A contraversão virou lei Não é? O Lúcio é maravilhoso A proposta Que Eu vou falar também Um outro artigo dele Também de Na década de 30 Em que ele Razões da nova arquitetura Em que ele vai comentando A arquitetura moderna Nos diversos países O que estava acontecendo E Ele termina falando da Alemanha A Alemanha Tem aquela questão Cultural A culto Com o caso Mesmo assim Há exceções como Volta ao Grópolis E a simplicidade E beleza da arquitetura Eu fico até muito bravo E ficou até muito bravo Com o Xavier Era presidente do Grêmio Em Porto Alegre Na década de 50 E publicou sobre arquitetura Ele Diz Isso não serão radicalismos De juventude Mas eu acho De uma precisão Fantástica Em tudo que você coloca Sobre Essa tragédia Que nos envolve Dessa arquitetura De mercado De fortalezas Vergonhosas O Paulo Luiz da Rocha Quando o irmão Príncipe Teve Uma entrevista Uma sabatina Na Folha Auditório da Folha Jornalistas Perguntando Não é? Ele Falou de um monte de coisa Foi a página inteira Da ilustrada da Folha Com duas páginas Então A jornalista Perguntou Mas escuta O que o senhor acha Desse estilo Que estão fazendo Desses estilos Que estão fazendo E o Paulo Falou assim Olha eu acho Que é Porque Esses canários Merecem morar Nessas merdas Foi Porque ele disse Na Folha De um telefone publicado Aí eu peguei o telefone Ele veio para ele E falou Paulo Uma maravilha Esse prêmio Coisas que a gente Falava entre nós E você falava Agora você fala Nesse contexto Que é publicado É considerável Que maravilha E aí eu me lembrei Falei Falou no telefone Me lembrei Do curso Dessa Dessa Artigo do curso Mas olha só Isso aqui Peguei o livro Estava atrás de mim Na estante Só um instantinho Gente Espera só um instantinho Não Para a gente Encaminhar corretamente Acho que tem um monte de gente Querendo fazer perguntas Para a gente democratizar o debate Tem uma série de pessoas Que acho que vão encaminhar questões Mas antes Eu queria ver se a Grazi E o Casu Querem comentar alguma coisa E a gente abre a matéia Recolho Eu não sei se já tem Alguma questão Se alguém já escreveu Para a gente encaminhar Eu queria usar o tempo de fala Imaginado antes Pode ser Não é assim? Só falar uma coisa Do final da fala Do Hélio Sim O estado de exceção Para muitas pessoas A regra O que eu disse antes Era mais no sentido Da gente entender Que em certos períodos Isso fica ainda acentuado Não é? Porque é isso Se antes A gente já tinha o caveirão Terrível entrando na favela Agora o pessoal está falando Agora o caveirão Vem por cima também É o helicóptero Que vem atirando Já de cima Então assim É sempre grave Mas é acentuado Em alguns momentos históricos Mas eu pensei Em ecoar outra coisa Da fala do Hélio A partir de uma experiência Da qual eu faço parte Que ele falou muito De apagamento Do Museu da Manhã O apagamento desse passado Que existiu ali Enfim E eu queria falar De apagamento também Mas trazendo outro exemplo E talvez porque Se para nós dois Isso está tão forte É porque pode ser Mais uma orientação Para esses projetos curatoriais A serem apresentados De imaginar Como Lutar Contra pagamento E eu fiquei pensando Que a arquitetura E o urbanismo Muitas vezes Ou na maioria das vezes Se funda sempre No futuro É comum a gente ver Exposição de arquitetura Uma exposição de projetos Para determinado lugar E muitas vezes Basta que aquilo Exista como projeto Porque a gente está Falando de um futuro E eu sei que tem Todo lado interessante disso Mas eu acho que a gente A gente está precisando Esquecer futuro agora E a gente está precisando De uma arquitetura E um urbanismo Fundados no presente Ancorados no passado Porque o radicalismo Porque o radicalismo Talvez a gente só Viva no presente No sentido Que é no presente Que a gente tem Todas as contradições Todas as dificuldades E seja qual for O nosso projeto Ele vai lidar com isso Vai se transformar A partir dessas dificuldades E é isso O Parque do Bixiga É um projeto Mas que se transforma Sempre Já teve até outro nome Já foi Anhangabaú da Felicidade Hoje o Parque do Bixiga Talvez um dia Mude de nome Por quê? Porque está aqui Vivendo no presente E as pessoas também mudam E as estratégias de luta Também mudam E o próprio aprendizado Da luta Traz essa riqueza Como eu falei antes Mas então Eu queria defender Essa luta contra o apagamento E eu pensei em trazer Um exemplo concreto Que é o caso Da Vila e Tororó É sempre difícil Para mim falar De maneira resumida Sobre a Vila e Tororó Porque é um contexto Muito complexo Eu me engajei Nesse contexto De diferentes formas Então é um lugar Que me afeta Que me afeta De maneira muito intensa Mas eu vou tentar Ser bem breve Resumindo Meio grosseiramente Mas Em nome do público Em nome De um decreto De utilidade pública De um suposto Interesse público Aproximadamente 60 famílias pobres Foram despejadas Da Vila e Tororó Ainda que Depois de uma conquista De seis anos Pelo menos De resistência De todo um processo Até que chegaram A um acordo Aconteceu uma violência ali Essas pessoas Não tiveram o direito De escolher Permanecer na Vila e Tororó Perderam O que a vila Ainda tinha De vida coletiva Mas o que eu queria destacar É Em nome do público Essas pessoas Foram despejadas Inclusive uma pessoa Professor da FAO Que se envolveu Na Secretaria de Cultura Na época Desse decreto Na época ele falou Ele falou Esse lugar A Vila e Tororó É de uma excepcionalidade Tão extraordinária Que não pode ser Só para 60 famílias Tem que ser Para a cidade inteira Tem que ser Do interesse público Só que aí Essas famílias Não cabiam No público Do interesse público Afinal Elas tiveram Que sair de lá E eu Junto com outras pessoas A gente realizou Uma série de ações Nesse novo contexto Da Vila e Tororó E eu queria destacar Uma delas Que é a clínica Pública De psicanálise Que foi concebida Em 2015 E funciona lá Desde 2016 Já há dois anos E ela tem várias origens Mas uma delas É a origem Ela nasce Para ser Uma política De reparação psíquica Uma política De reparação De uma violência Do Estado E do mercado Que aconteceu Nessa área Então se Em nome do público Ou do entendimento Que a prefeitura E o governo do Estado Tiveram de público Naquele momento Ou que sempre tem Que o mercado tem Essas pessoas Tiveram que sair No nosso entendimento De público A gente iria acentuar A presença Dessas pessoas Então se esse projeto De transformar a vila Num polo cultural Nasce como um projeto De gentrificação Da área Para a vila Ser um agente Gentrificador A cultura Ser um agente Gentrificador Na área Da Bela Vista Do Bixiga A gente precisa Manter essa população Ocupando esse espaço Manter a população Pobre Então tem Pessoas que usam A clínica pública Que são ex-moradores Da vila Itororó Mas tem uma série De outras vítimas Da violência Do Estado E do mercado Que usam A clínica Então com esse projeto A gente mantém Uma população Pobre Ocupando Aquela área E como uma estratégia De cuidado Também Aí o projeto É muito profundo São muitas camadas Mas eu queria falar Principalmente da cultura Como memória Contra esquecimento Contra apagamento No que depender Da gente Desses esforços A ideia É que a gente Nunca esqueça A violência Que se deu ali E que permanentemente Busque formas De reparar Essa violência É isso Que ela pediu Para abrir Mas era então Recomendar Torcer Para que esses Projetos curatoriais Levem isso Em consideração Mais presente Mais passado Do que futuro Só um pedido É para usar Esse microfone Aqui Por escrito Gente Se puderem Caminhar Por escrito As perguntas O que é o nome? Hã? A gente já está Meia em cima Da aula Tem mais alguma Gente Para a gente Juntar E fazer uma É porque a gente Não gostaria De que as pessoas Não tivessem A oportunidade De não perguntar Então por escrito Todo mundo consegue Encaminhar E dar tempo Das perguntas Sintéticas Sintéticas Sim Então por favor Não pode descer Vou pedir para esperar Tudo bem Tudo bem? Tudo bem? Você quer só Quero lá? Claro Só espera um minuto Aqui é um minuto Os intelectuais Tem intelectuais Número Não sei se Quando você falou Proalimentariado Pensou neles E tem o núcleo político Então acho Acho que deveria se Ampliar um pouco Para todos nós Esse conhecimento Eu estou perguntando O seguinte Em que medida A destruição Do passado A construção Do presente E os projetos Futuros Podem envolver E aproximar A sociedade E o cidadão Ao arquiteto E à arquitetura Em que medida A gente se lembra Já que se falou Em grandes mestres A questão do desenho E o desígnio Do Artigas E em que medida A gente pode Colocar na discussão A questão Do Rio Doce A tragédia Do lago Paesadu Que eu confesso a vocês Eu acordo com isso Na cabeça E vou dormir Com isso Que é um espaço Que está na nossa frente Todos os dias E que eu acho Que deve ser discutido Mais Então A questão Da Cracolândia Que eu quis dizer Que fazem parte Dos territórios Destruídos Da cidade E a relação Que nós podemos Vir a ter Com projetos Do passado De grande importância Como Em São Paulo Que eu conheço Mais Copan Mas Teatro Oficina E os projetos Que tem se apresentado Como novos Como Museu do Futuro E outras obras Que eu não considero Negativo Mas tudo bem E outras obras Pelo país Que apontam Para uma tendência Para uma arquitetura Eventualmente Tão vigorosa Quanto foi A arquitetura brasileira Do passado Em que medida Isso pode estar Dentro Na nossa próxima Bienal Bom dia Para todo mundo Perguntar junto Perguntar junto Oi Boa tarde Só um minuto Na verdade Eu estava aqui Tantas inquietações E Eu acho Que dá para a gente Alinhar Muitas dessas coisas Que estão sendo discutidas Com um novo paradigma Até Para a arquitetura E para o urbanismo Que eu acho Que nesse lugar De certa maneira Está exalando Esse Esse jeito De pensar E eu acho Que a ideia Do lugar De fala Ele é muito interessante Nesse contexto Porque Ele parte Da ideia De que Uma vivência Contínua Dentro de algum Espaço De um Jeito social De alguma Sei lá Uma vivência Alongada No tempo De alguma coisa Cria Uma Uma crítica Mais Coerente Mais Completa E eu acho Que isso É visível Até Por exemplo Na situação Que o Teatro Oficina Está tendo Aqui em volta Qual a legitimidade De um projeto Do mercado Que por meio De títulos De propriedade Distribuídos Loucamente Vem aqui Implantar Torres E Por que Que a própria Legitimidade Do lugar De fala E talvez Seria mais Correto Falar Do lugar De ação De um teatro Que se relaciona Com o bairro Que vive Aquele Espaço E que por viver Aquele espaço Em 40 50 anos De teatro Consegue Ter uma visão Da realidade Muito mais Coerente E muito justamente No que a Gisele Estava falando Não uma visão Top down Mas uma visão Bottom up Uma visão Que a gente consegue Ver que é a própria População É a própria Vivência Do espaço Que está gerando Aquilo Então eu acho que A gente está passando Realmente por essa Mudança de paradigma De mudar Esse jeito De agir Na cidade Eu acho que A questão do teatro Oficina Ela é muito Evidente Mas os outros espaços Que é a Colândia E a gente insiste Nessa política Que exclui Nessa visão Top down Das coisas E acho que A gente está precisando Reinaugurar Um situacionismo Um situacionismo Como instância De precisar Viver na prática Para entender A realidade E acho que Todo esse contexto Na minha cabeça Aponta Para um novo jeito De encaminhar Essas coisas Tem mais duas questões Uma questão Que me veio Ouvindo as falas Todas Mas Que acho Um grande desafio Que arquitetura É essa Que pensamento Que possibilidade De dados Simbólicos Mas acho que Para as famílias Que estavam lá E não tirando elas Para colocar outra coisa Que acho que É o que se repete A torta e a direito Na cidade Então acho que Esse desafio arquitetônico De sair desse pensamento De tabula rasa Que acho que Brasília Também é um grande exemplo De você simplesmente Colocar algo Sobre um grande cerrado Sem Um mínimo diálogo Com aquela terra Com aquela especificidade Com aquela Vermelhidão Daquela terra Então acho que É um grande desafio Para a arquitetura Hoje Boa tarde Uma coisa Que eu Eu sou Daniel Cairos Sou o Vitor Eu sou estudante De arquitetura No semestre E uma coisa Que sempre me incomodou Muito na arquitetura E no meio acadêmico E intelectual Ainda É esse distanciamento Que acontece Quando eu discute Essas questões todas Sempre tratando O nós E o eles Nunca é A ideia De se discutir Em conjunto E é muito presente Isso E o meu medo É essa discussão Acabar caindo Em mais uma criação De um símbolo falso De uma ideia De uma sociedade Que de fato Não existe Que é criada Que é desenhada Que é Você levar em conta O que realmente existe O que realmente está Do outro lado da rua E a gente não leva em conta Parece que é muito isso Tem mais uma pessoa Bom dia Eu fui provocar Pela tua fala E por alguns contextos Então vou falar brevemente Sou Leno Veras Eu sou professor Da escola de comunicação Lá do UFRJ Pesquisador E o meu objeto de estudo É a musealização do futuro E o Museu da Manhã Surgiu na nossa frente ali Então por algumas falas Eu vou comentar muito brevemente Eu trabalhei como curador Também do Museu de Acho do Rio Coordenador do Programa Acadêmico Então a gente estava ali na missão Justamente de articular Com estudos pretos novos Estratégias E sistemas de sobrevivência Contra pagamento Na verdade esse binômio memória E esquecimento A gente não pode literalmente apagar Que o esquecimento É outra parte da moeda Que as práticas de memória São práticas de constituição De esquecimento E quando você me fala Dessa cisão Dessa divisão Do que é o projeto O que é o desenho E o que é a realidade Acaba que a gente olha Para o Rio de Janeiro contemporâneo A partir das notícias E do que acontece Fora do contexto Das micropolíticas Das redes de colaboração Então o Museu da Manhã Foi erigido Um bom verbo Ali na nossa frente Como esse totem Desse futuro Que nunca chegou Em cima desse maior cemitério De pessoas escravizadas No mundo E não se fala Do Museu das Demolições Não se fala Do Memorial das Remoções Não se fala Dos monumentos Contra a intervenção De todas as práticas E sistemas De ações De ativistas Artistas E de múltiplos Diversos profissionais Que estão envolvidos Em uma rede De sustentação No que é hoje Talvez a situação Mais crítica A gente trabalha Também muito Com o Centro de Artes Da Maré E estamos lá dentro Com o Preta Lab Que é um coletivo De mulheres negras Trabalha com Big Data E informação Do genocídio Então acho que Eu vejo muito sim Como sou de fora Do campo específico E vim conversar um pouquinho Até para uma experiência Que foi a exposição De abertura Do Sesc 24 de maio Que eu curei Com o Paulo Reckenhoff De como a nossa vontade Era de articular Um dispositivo A exposição Como uma plataforma De debate E isso não foi possível E a gente passou Seis meses ali Dentro do centro Profundo No auge Das ações Translocadas Da prefeitura Contra as populações Das Chamadas Cracolândias E a nossa vontade Era essa A gente fundiu 400 cachinhos De cobre Com piteira De silicone Para distribuir Como políticas De ação Mas as pessoas Não podiam entrar Então era uma grande Arquitetura aquário Na última select Tem um texto Meu falando disso Da arqueologia Do futuro Sobre projetar Uma ruína E a minha preocupação O meu comentário É muito no sentido De pensar Que estamos falando Sempre de arquiteturas De poder Arquiteturas dos monumentos Das instituições E muito pouco De sistemas de memória De articulação De arquiteturas sociais E como eu vendo A comunicação social Esse é o nosso campo Da arquitetura Do sistema E é o sistema Que gera os fluxos É o sistema Que engendra As articulações políticas E para encerrar Essa divagação O que me interessa É pensar Até que ponto O IAB E a Bienal Estão dispostas De fato A pensar a arquitetura De outra maneira Porque Quando você me fala Diz Que existe Uma vontade Discursiva De posicionar Reposicionar A arquitetura E o urbanismo Dentro de uma discussão Mais ampla Política Que muito nos interessa A todos que estamos Fora do campo específico Que os arquitetos E urbanistas Venham Como a gente tem visto Muito e cada vez mais Dialogar desde dentro Mas ainda Me pergunto Até que ponto Um possível projeto Nesse sentido Vai encontrar lugar Um possível projeto Com essa vontade De ação real Vai ser vista Como uma possibilidade Curatorial Que contemple O que a arquitetura E o urbanismo Dos brasileiros Querem mostrar Quando a gente Resgata Quando a gente resgata Os grandes nomes Como a gente vê Aqui no breve ano Passando Minha provocação É essa De fato Queremos fazer O que dizemos Que queremos fazer E acho que Coaduno Com algumas As perguntas Até que ponto A gente está De fato Discutindo Ou Estamos em campo Eu sou Carila Sou arquiteta Aqui do oficina E duas coisas Peguei Dessa nossa conversa Uma coisa Que eu queria contar Que aconteceu Aqui no terreno A nossa luta Pensando nessa Política de apagamento De esquecimento Porque eu acho sim Que era uma política Hoje O ano passado Quando as torres Foram aprovadas No compresso No pannefate Torres essas Que se construídas Acabam com esse sol Que está na minha cara Acabam com Totalmente A noção Do que é esse espaço A gente fez Uma grande Movimentação pública E como isso É uma guerra Toda ação Tem uma reação E a reação Que a gente teve Do grupo Silvio Santos Foi um apagamento De uma memória Desse espaço Tudo que ele Demoliu No terreno em volta Está aqui no terreno ainda Ele não tirou Deu entulho Então o terreno inteiro Tem 80 centímetros De entulho De casas tombadas Que existiam A primeira sinagoga De São Paulo Uma ocupação Desse Numa parte específica Desse entulho É uma montanha Um sambaki A gente chamava de sambaki A gente inclusive Transformou Sagrou isso Como um espaço de cena Era um elemento Fundamental Desse terreno O que o Silvio Santos Fez Veio E destruiu O sambaqui Foi a única ação Concreta dele De resposta Então ele já Veio Na política De esquecimento E pá Apagou E aí por que a política De esquecimento Como toda política A política De definição Da cidadania E aí eu lembro Um povo Que foi pouco Discutido aqui hoje Que sofre muito Esse processo De esquecimento Dos índios Os índios Mapuche Do Peru Eles têm Uma outra concepção Espacial-temporal É diferente da gente Eles entendem Quando a gente fala De futuro A gente sempre vê O futuro à frente O passado está sempre Atrás da gente Eles entendem Que o passado É uma coisa Que está na frente E o futuro Está atrás Então talvez Um caminho Dessa Bienal É essa Outra percepção Também De espaço De conformação Com a cidadania Sabe Sei lá São duas coisas Que me pegaram Eu só gostaria De agregar Mais uma questão Que a do que você colocou Que é assim A gente continua Trabalhando Fazendo a discussão E não pensando No ensino No que a gente Está fazendo Com esses Números Arquitetos Que são formados Todos os anos Então o que é importante É a gente incluir No debate da Bienal Para além das categorias A B A CAU Que nos representam E que também Não fazem esse debate Ampliado E muito menos Disputem Todas essas questões Que vocês colocaram aqui A gente pensar também Em quem a gente Está formando Que a gente também A gente está Reproduzindo Todas as críticas Que a gente tem A gente reproduz Todo ano Então todo ano Se forma Arquitetos Que não tem Nenhum olhar Sobre essas questões Que estão sendo colocadas Daqui Não estou dizendo Que isso é generalizado Mas que a gente tem Que mudar muito A forma De como intervir No território Discutir cidade Dentro das universidades E eu acho Que tem As universidades públicas Federais Que abriram Que foram Que foram abertos Pelo país Tem outra proposta Mas eu acho Que a gente ainda É muito amostral Isso Então eu acho Que é importante Falar um pouco Sobre isso E não sei Como colocar isso No debate Dessa viena Obrigada Quer mais ou não? Tem mais ou não? Tem mais ou não? Tem o nome? Vou ler a minha pergunta Tem o nome? Maria Estou vendo Sou arquiteto E trabalho No teatro oficina Vou tentar ser breve Mas há três dias atrás Há dois dias atrás A gente fez uma leitura Aqui no teatro De Roda Viva Que a gente vai ensinar Esse ano Que vai completar 50 anos Sem nenhum apoio E aí Antes de começar Todas as questões Que estão debatidas aqui Ela entra em cena Na nossa discussão E vou tomar a liberdade De falar sobre isso Porque eles falam muito Em cultura E cultura não é Uma coisa abstrata Realmente é uma prática diária Que o teatro oficina Mostra isso De forma extraordinária E falou-se muito A gente começou Com a conversa Debatendo essas questões Debatendo a Mateusa Marielle O incêndio O Paissandu O caverão O helicóptero O caverão E aí o Zé começou Olhando para todo mundo De maneira um pouco grave E falou Esse momento Exige muito Do teatro E eu sinto Que a arquitetura Ela tem a mesma gravidade Esse momento Exige muito Da arquitetura E dos arquitetos Eu acho que Sobretudo Muita coragem Muita ousadia Porque a gente está diante De uma violência Que não dá para trabalhar De uma maneira distanciada Como já foi falado aqui E aí nesse sentido Eu gostei muito Da fala do Hélio Porque eu me lembrei Existe uma cultura Política Dominante Na arquitetura Um projeto De arquitetura Que tem uma experiência Gigante Em desigualdade Em produzir Segregação social E extermínio Que seria a última consequência Como o Hélio comentou Nesse sentido Eu acho E gostei muito Também de você ter colocado Esse terceiro elemento Essa terceira margem Do espaço Que nunca foi colocado Que é o quilombo Que não é nem a Casa Grande E não é a Senzala Que tem um acerto Um fantasma De uma impotência Diante da Casa Grande O quilombo Eu acho que ele sim Passou por um processo De apagamento gigante Porque ali Tem uma potência subversiva De questionamento Gigante O bairro do Vestiga Como a Carila falou E comentou Da ação muito Porque ele sabe Como apagar O Silvio Santos Sabe como atuar aqui Ele tem uma operação Bem de acupuntura Na hora que ele veio E apagou o nosso sambaqui O bairro do Vestiga Ele Não existe nem uma metáfora Em relação ao quilombo Ele é um espaço De resistência Mas a arqueologia urbana Deira a história Da formação Do bairro do Vestiga Tem no coração Quilombo Quilombo Quilombo-Saracura Exatamente Onde hoje Está sentado ali A vai vai E sim O Grupo do Santos Não só ele Mas todos os agentes Do mercado imobiliário A gente sabe Que estão trabalhando Muito para isso Que se constrói Esse empreendimento Abre um precedente gigante E sim Extingue Toda uma cultura popular Que existe Aqui no bairro do Vestiga Então de que maneira Eu acho que Eu até notei assim Eu acho que esse momento Exige muita radicalidade Como a Graziara falou Exige muita radicalidade De todos os conhecimentos De todas as ciências Porque eu acho que É só dessa maneira Que a gente consegue Propor de uma maneira Criativa e forte Frente a frente A esse grande extermínio Que não é só Do mercado imobiliário Mas é muito aparelhado Com uma política De apagamento E um pouco Como a Graziara falou também Sim, essa luta Tem 40 anos E é maravilhoso O processo dela Porque sim Só eu e a Carila A gente nesse tempo Que a gente está aqui Já passou por várias Nomenclaturas desse espaço Porque a gente trabalha Muito no aqui e agora E incorpora o aqui e agora E hoje A coisa mais prática Diante do projeto de lei É o Parque do Vestiga Então é isso que a gente conduz Pode ser que daqui para frente Vai mudar com certeza Só que assim Tem momentos que a luta Assume Uma forma definitiva E agora a gente está Em um momento definitivo Então exige Essa radicalidade Então de que maneira Dentro dessa proposta Da Bienal A gente consiga Por em relevo Todos esses quilombos Que estão na cidade De São Paulo Mas não na maneira De investigação Mas realmente entender Que só ali existe Uma potência E tem que ser O paradigma Que a cidade tem que ser Pensada hoje Eu queria falar Posso falar Do que você disse Olha Acho que foi você Que falou Da gente estar Aqui na oficina E esse é um lugar Que Tem um espírito Falar o senhor Nós conhecemos você Mas algumas pessoas Macaiaba Marcos Macaiaba arquiteto É A ideia do Espírito do lugar Do gêneros Lossi Não é Não é à toa Que Aqui é que Que nós estamos Enfrentando A certas questões Como essas Que você está Desconvocado Além Dessa Dessa questão Do oficina Em si Ou da Diretor Europa Que é que o lugar Faz parte Então Eu queria lembrar Só o seguinte Eu fui convidado Me propuseram Uma sala especial Minha Para eu Ocupar Como quisesse Na Bienal Não tenho certeza Em 2004 Ou 2005 Tinha mais 4 ou 5 salas Especiais Na Bienal E supostamente O que se Praticava sempre É o arquiteto Espor-se o trabalho As suas obras Etc Eu achei Que isso Não me interessava E propôs Fiz um projeto Mandei para a curadoria Da Bienal Pedro Mendes da Rocha E o presidente Era o Pedro Cury Eu propus Uma oficina Aquele no espaço Que tinha 12 por 16 Muito bem situado Um lugar de passagem Todo Para se instalar Uma oficina Como Eu já tinha Participado Algumas vezes Em escolas Escolas no exterior Portugal Monte Lidl Tem uma oficina Que na Bienal Ia ter Três meses De prazos De trabalho Essa oficina Para essa oficina Se inscreveriam Jovens Estudantes Arquitetos Tinha um Número lá Razoável Para inscrições Eu fiz esse projeto Fiz um projeto físico Tinha Máquinas Lugares de trabalho Mesas Mesas de reunião Mesas para seminário Etc Um grande mural Para o trabalho Ser Registrado Ao longo Desse trabalho E a proposta Do tema Para essa oficina Viria a ser Uma área Do centro de São Paulo Que mereceria Uma atenção especial E sobre essa área A gente Trabalharia por três meses Com a participação Da comunidade Envolvida Evidentemente Em reuniões Agendadas Semanais Com técnicos Da prefeitura Participando também Uma coisa aberta E com um mural Permanente Dando conta Do processo De trabalho Eu fiz um projeto Modelo 3D Bonitinho Mandei E falei assim É fundamental Que O poder público Municipal Identifique Uma área Que mereça Que interesse Esse trabalho E que Vamos dizer Que participe Eu mandei Isso foi aprovado Pela curadoria Da Bienal Quinta Quinta Bienal Em 2003 É Foi aprovado Pela curadoria Pela Pelo IAB Falei É fundamental Que haja Essa participação Do poder público Então Esse projeto Foi mandado Para SEAB Para IMURB Presidentes Eram Colegas nossos Magalhães Nádia Somer Marcos Você puder agilizar Um pouco Tá Não Me serve E Por dois meses Foi o prazo Não houve resposta Nenhuma resposta Desses nossos Colegas Eu fiz de tudo Correspondência Tentei agendar Tentei Conversar Sem resposta Eu Desisti Da minha sala especial Né E o meu espaço Foi ocupado Ainda bem Pelo Pedro Paulo Saraiva Fez a sua Sala especial Né Não consegui fazer Nessa Oportunidade Mas eu acho Que diante de tudo Que foi colocado Aqui Essa Pienal Do ano que vem Pode ser Uma grande oficina Uma grande oficina Que vai Do jeito que a gente Conseguir estruturar Enfrentar N questões Inclusive Questões até Físicas De produção Envolvendo produção E Vamos dizer Recebendo Pessoas De comunidades Que vão poder Vamos dizer Aprender Produzir Com material Reciclável Material de construção Por exemplo Não é Uma oficina Permanente Durante o prazo Adenal Com participação De arquitetos Professores Técnicos E A comunidade Da cidade Atendendo Casos Como por exemplo O Bixiga O diretor Ororoco Pode ser Um objeto De uma oficina Especial Não é E Vejo até Essa coisa Preciso ter De repente Uma parceria Com o Senai Não é De Formação De De Uma mão De obra De produção Para questões Atuais Como essas Aqui Você tem O mundo De entorno Em volta Como é que você Reprocessa isso E constrói A partir disso Como é que você Enfrenta Eventualmente Até construir Um lixo Fazer material De construção A partir de lixo Etc Etc Essas são questões Eu acho que Do Brasil De agora Dá Falta de Perspectivas Políticas Da gente Ter a necessidade De dar acesso Ao povo Para Questões novas Para enfrentar As suas questões Concretas De habitação Etc Capacitar Capacitar Tecnicamente A execução De produção De habitação E de cidade De cidade Onde É periferia Largada E desprezada E desqualificada Etc A ideia Que me ocorre Que esse lugar O teatro oficina E realmente Pessoal Estou olhando aqui Agora São 13h29 A gente tinha pensado Em umas perguntas Escritas Para tentar agilizar Mas de fato O que a gente percebe É que as pessoas Querem muito mais Construir o debate Falar as suas experiências Então eu acho Que não é o caso De responder Eu acho Que o que está colocado Que as pessoas colocaram São questões fundamentais Para todos nós Pensarmos juntos Então eu acho Que um minuto Para cada um da mesa Encerrar Para que a gente Possa Ter uma Uma espécie De uma conclusão Desse evento Sendo que ele fica Totalmente em aberto Inclusive pelas falas Das pessoas Que foram excepcionais Queria dizer a vocês Que as falas Foram excepcionais Acho que eu não ia Existe Eu Alô Porque quando eu fiz A fala inicial Colocando essa ideia Da Bienal E ser uma oportunidade Para a arquitetura E do urbanismo Problematizar o Brasil A sociedade brasileira hoje E aí eu abri mão Desse meu tempo de fala Para ouvir Porque a minha expectativa Era que surgisse Emergisse Questões do Brasil Atual De todos nós Essa foi a minha intenção Porque de fato Surgiu mesmo E eu acho Que essas falas Para mim Colocam um desafio imenso Para a Bienal Que é pensar Uma coisa que eu Tenho ouvido lá Na FAUSP Com um colega Que é pensar No nosso caso Os outros urbanismos Mas aqui eu vejo Uma demanda E um apontamento Para se pensar As outras arquiteturas E os outros urbanismos As outras urbanizações Seja no tempo Seja no espaço E eu acho Que a colocação Que você fez Sobre o lugar De fala Sobre as arquiteturas E sobre os urbanismos Nos desafia Porque Geralmente Quem fala Sobre as arquiteturas E os urbanismos São os arquitetos urbanistas Em geral Fala para eles mesmos E quando fala Fala sobre as arquiteturas E os urbanismos oficiais Institucionalizados E não faz Quando vai fazer A discussão histórica Não faz a história Contrapego Que é essa história Apagada Então eu acho Que a Discutir Na Sabenau O Brasil A partir de outras Arquiteturas E de outros urbanismos Inclusive aqueles Que não tem A participação Do arquiteto urbanista Corporativo Tem muita arquitetura E muito urbanismo Muita urbanização Sendo feita Que a gente Se quer tangencia Nesse país Eu acho que Temos que ter a coragem De dialogar com isso E fazer esse diálogo Para além da dimensão corporativa Que a gente tem Eu sou arquiteto urbanista Então eu falo isso Com tranquilidade Porque eu faço parte Da corporação Esse é um ponto Que eu queria destacar Mas outro ponto Que eu não queria deixar De comentar rapidinho E que foi um traço Muito forte Nessa nossa troca De ideias E que eu acho Que hoje É uma dimensão necessária Para discutir A questão política Mas também para discutir A questão urbana Arquitetônica Que é um entendimento Que é um entendimento Mais preciso Sobre os processos De subjetivação Eu acho que A gente tem aqui Falas, enunciados Discursos Que estão Apoiados E que são formulados A partir de experiências Processos de subjetivação Muito fortes E a gente Quando vai falar Sobre arquitetura Sobre urbanismo Sobre política A gente fala Muito a partir De referências Variáveis objetivas Macroestruturais Então a gente Vai falar Sobre as questões Institucionais As desigualdades Dos conflitos De classe Os conflitos De gênero Ou as desigualdades E opressões raciais E eu acho que Isso é verdadeiro E isso continua válido Isso é muito forte Isso A disputa Objetiva Macroestrutural Institucional Ela continua Muito válida Só que a gente Sempre deixou de lado A disputa Micropolítica Subjetiva Cotidiana Mas é aí Que se constituem Os sujeitos É aí que se constituem As ações E as decisões Nessa dimensão Micropolítica Cotidiana Intersubjetiva Intersubjetiva Nesse sentido De constituição De vários sujeitos Assim Então eu acho que Nas cidades Isso Várias falas Aqui chamam a atenção E a importância Para a gente poder Discutir arquitetura E urbanismo Neste âmbito Neste domínio Nessa espera Porque eu acho Porque eu acho que é ali Sem politizar Hoje A ilusão do consumo Sem politizar As afirmações Identitárias Eu acho que A gente está Aqui com Um desafio Grande De reenquadrar Mesmo Essas instituições Políticas Bom, vou parar por aqui Mas só para fechar Dizer que Essa nossa Troca de ideias Eu acho que Mais do que resposta Coloca um desafio Imenso Para nós pensarmos Dessa Bienal Que seja uma coisa Válida e ativa Para a sociedade Para a gente Como arquiteto urbanista Deixar de conversar Só com a gente mesmo Eu vou falar bem rápido Que eu acho Eu vou me abster Eu entendo Muito pouco De arquitetura Agora Eu queria Deixar clara Uma coisa Do ponto de vista Político Social E acho Que isso tem tudo Com arquitetura Eu falei Antes E reitero Eu acho Que agora É um momento De resistência Geral É impor O limite O limite Para Para as nossas Perdas Tentar perder O menos possível E Acaba virando Memória Até do Do passado Recente O que a gente A gente tem Que não Transpõe para a discussão Isso Eu acho Eu acho Que a gente tem A gente não pode Se acostumar Com o que está Vivendo todos os dias A gente tem A gente tem que ter visão Do que era melhor Do que era melhor Para todos Deixar a individualidade De lado Mas E eu só consigo Resumir isso Na palavra resistência Que eu acho Que vale Para todo mundo Vou cumprir Com o tempo Prometo Eu adoraria Que a gente pudesse Continuar essa discussão Porque deram Tão comentários E técnicos Tão instigantes Mas enfim Deixemos isso Para momentos Que certamente virão Queria retomar A partir da fala Quanto da Karina Quanto da Marília Sobre o uso De salvaquim A gente teve uma Manhã Começo de tarde Como faltam muito Esses espaços Os espaços públicos De discussão Semi-públicos De discussão A gente acaba Passando muito tempo Eu próprio Em queixas Lamentos Críticas E apresentar Tentar ver Esse contexto Dantesco Que vivemos E reafirmar Esse cenário Mas eu queria terminar Se possível De dar um Não como um gesto De esperança Mas pensar Como a partir das ruínas Se fazem construções Porque pensando Nas intervenções Que vocês duas Fizeram Dos espetáculos Que eu vi Em uma oficina Quando ainda existia Aquele monte E era uma coisa incrível A gente sair do prédio Ou às vezes Começar lá Entrar no prédio Com os atores Em cima do monte E usando a ruína Como uma potência Criativa Quero pegar essa imagem Nesse momento Que exige radicalidade Como comentou Essa frase Que exige radicalidade Que exige criatividade E acho que Esse pequeno exemplo Aqui a gente pode Pensar em outras dimensões Seu nome é Rubem? Lênin 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 Quando comentou Sobre o Memórias das Remoções Sobre o Centro de Artes da Maré Que para mim Estão dentro Desse mesmo troco Do uso criativo De um Empilhamento de ruínas Como daí Tirar algo novo Como você cria arte Como você cria Contra-namativas Como você cria espaços A partir da ruína Das remoções Ou de outros Materiais físicos Ou simbólicos Eu queria A partir daí Pensar Nessa potência Subversiva Dos quilombos E trazer um caso Recente De uma outra cidade De onde eu venho Em Salvador E o que foi O processo brutal De reforma Das orlas Da cidade de Salvador E a primeira Foi o bairro Tabarra O bairro Tabarra Que já era um bairro Muito elitizado A reforma Pretendia Uma sobreelitização De um bairro Que já era muito elitizado E o tiro Saiu para o outro lado Bom A orla ficou Conversada Parece uma orla De qualquer outra cidade Do mundo E não Da rainha Da fonte paustral Como já Doutor Então Veloso A maior cidade Africana Da África Virou uma espécie De uma orla Genérica Mas a orla Genérica Em termos de construção E uso do espaço Mas quem a utiliza Vai e o tiro Saiu para a culatra Se antes era Um bairro Bastante elitizado Hoje as praias Da Barra Não são frequentadas Pelo público Que mora no Barra Mas pelas periferias Da cidade de Salvador Que tal como O entulho Aqui de Ruínas De alguma maneira Reverte Esse uso Que estava colocado Para terminar Portanto Respeitando O tempo de fala E retomando A ideia De um lugar De fala Que foi aqui Colocado Esse conceito Tão largamente Desconhecido Aqui no Brasil Que precisa ser Melhor aprofundado Todos temos Lugar de fala Lugar de fala Significa Onde você fala O que você está dizendo Mas o que eu acho Seria interessante Pensar Ao menos Como propostas De sair daqui De incentivar Ou trazer pontos Para propostas Curatoriais Para essa bienal É incentivar também O lugar de escuta Ou seja Que esse penal Seja também Um lugar especialmente De escuta Que se ouça Com quem se está dialogando Se ouça A sociedade Da cidade de São Paulo Não adianta a gente pensar O que foi A queima E o desmoronamento Do prédio No Paesandu A partir dos lugares De fala Para o político Lugar de fala Do intervenção Urbana Mas a gente não para Um segundo De nos colocar Mas não nos coloca Num lugar de escuta Daqueles que estão Efetivamente Vivenciando aquilo dali Eu diria que talvez Dois pontos E assim concluo Interessante para se pensar Possibilidades Potentes Criativas A partir Dessa bienal Do ano que vem Uma Exercitar De maneira Elegante Sofisticada Mas Deep Profunda Esse lugar De escuta Sobretudo Daí construímos Nosso lugar de fala E como reverter Ruínas em construções Em novas construções Encerro aqui Com a última frase Também A Bruna Mãe do Marcos Vinícius Que enquanto Enterrava seu filho Anteontem No Rio de Janeiro Ela segurou A camisa A farda Do próprio filho Que havia Um furo E marcha De sangue E ela diz Cito Eu vou fazer Nesse pedaço De pango Um instrumento De justiça Acho que a penal Pode E deve Ir por aí Bom, o Hélio Já falou Que o principal Que eu ia dizer Na conclusão Lá na clínica A gente fala Sempre da importância Do lugar de escuta Eu ia dizer Justamente isso Que em tempos Em que a gente Fala tanto No lugar de fala E que isso é Sim fundamental O lugar de fala Necessariamente Precisa de escuta Então eu anotei aqui Que a gente precisa A gente não precisa Exatamente de arquitetos Produzindo uma série De coisas Arquitetos geniais Chegando lá E dando uma solução Para o lugar A gente precisa De arquitetos Arquitetos urbanistas Dispostos a ouvir A escutar O que já acontece Em determinada situação O que já é feito E talvez imaginar Formas de chegar junto De colaborar De potencializar aquilo De fazer junto mesmo E isso implica escuta Não dá mais Para a gente ter Um projeto Que traga soluções E não Essa escuta Que leva mais tempo Toda prática coletiva Leva muito tempo É mais difícil Mas também Muito mais especial Justamente Porque ela é construída A partir de diferentes vozes E para ter essas diferentes vozes Reforçando Tem que ter escuta Dessas vozes Até pouco tempo As pessoas falavam muito Em dar voz A gente tem que dar voz Ninguém tem que dar voz Para ninguém O erro começa aí A gente tem que dar escuta Ficar um pouquinho em silêncio Dar escuta E é isso Eu queria também Reivindicar Provavelmente Eu nem vou conseguir Mas eu queria publicamente Reivindicar o direito De apresentar um projeto Para a Bienal Porque nós convidados Não podemos apresentar projeto Eu não entendo porquê Eu acho que a gente tem que poder Apresentar um projeto Porque a partir do momento Que a gente se envolveu Aqui na discussão Eu tive algumas inspirações E uma delas seria Por exemplo Estimular que Seja qual for o projeto curatorial Que não seja talvez só um Por que não? Talvez mais projetos Serem aceitos Alguém poderia até propor Um projeto Que apresente todos os projetos O que é sempre interessante Agora eu acho que a gente Perderia de prática Como esse dinheiro Pode ter um investimento social Ali concreto Então acho mais interessante Que não seja só Esse exercício projetual Mas por que não Mais projetos serem contemplados E pelo edital Existe um corte elitista De cara Que é exigir todo o projeto Em inglês Eu imagino Que exista um júri internacional Sendo montado Não sei Mas o Cazu falou De subjetividade De subjetivação A gente tem que pensar Na subjetivação brasileira Que questões atravessam O nosso contexto específico E é bom ter um júri internacional Mas tem questões Talvez anteriores A serem tratadas E seria muito interessante Que uma pessoa Sem condições De traduzir para o inglês Ou de pagar alguém Para traduzir Pudesse se inscrever Nessa Bienal Eu acho que isso realmente É um detalhe Mas é um corte elitista A chance De ser uma pessoa De muito poder Uma pessoa vencedora Na vida Ganhar um projeto É enorme E qual o sentido Então de abrir um concurso Porque Então é melhor Um concurso dirigido A gente convida Quatro pessoas De notório Como fala Notória prática Enfim E dessas pessoas A gente escolhe Um projeto Agora se existe Um desejo De uma abertura Tem que ter Uma abertura Radical Para respostas Inesperadas E essas respostas Nem sempre vão poder Ser traduzidas Para o inglês Com tanta facilidade Isso implica Um certo investimento Que nem todo mundo Pode fazer Mas é isso Valeu Pessoal Então vamos lá Vamos encerrar De novo Agradecendo todo mundo Eu acho que As falas das pessoas Cobraram A nós todos E a Bienal Que o discurso É ótimo Mas a forma Atrai o discurso E que portanto A arquitetura Tem que deixar De ser representação E passar A ter um papel Estrutural Na sociedade brasileira Arquitetura e urbanismo Vamos ver se a gente consegue Tangenciar Esse assunto Com essa Bienal Agradecer Agradecer A tarde Agradecer Agradecer Obrigado.